...plantação das ações que foram pactuadas junto à fiscalização da ANEL. Este workshop está sendo realizado em modo híbrido. Para melhor andamento do evento, informamos que as perguntas deverão ser realizadas ao final de cada palestra. Para os participantes via Teams, as perguntas deverão ser feitas por meio da aba Perguntas e Respostas. As perguntas serão moderadas e repassadas para o palestrante após a aprovação do moderador. Convidamos para subir ao palco o diretor-geral substituto da Agência Nacional de Energia Elétrica, Elvil Guerra, acompanhado pela Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, Jaqueline Godoy, e pelo Coordenador de Análise da Transmissão da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, Ivo Silveira dos Santos Filho. Neste momento, assistiremos ao vídeo de boas-vindas do diretor-geral Sandoval Feitosa. Meus amigos e minhas amigas, hoje, no dia 22 de setembro, nós realizamos a terceira edição do workshop de planos de resultados do segmento de transmissão. Nós estamos mantendo uma prática de sucesso e que, graças ao trabalho de vocês, da ANEL, do ANS e das empresas, de uma forma geral, nós temos melhorado a performance do segmento de transmissão. Quando nós avaliamos, historicamente, a quantidade de desligamentos que nós temos nas linhas de transmissão, desde 2015 até hoje, nós verificamos uma redução de mais de 25%, a despeito do enorme crescimento que experimentamos nesse período da quantidade de linhas, subestações, no nosso grande sistema interligado nacional. Eu gostaria de deixar uma mensagem de otimismo que, neste evento, a exemplo dos demais, nós teremos trocas de experiências, intercâmbio com as melhores práticas, por meio de um debate franco, direto, em que nós trabalharemos juntos para melhorar o desempenho do segmento de transmissão e trazer, cada vez mais, segurança, resiliência e robustez para o segmento de transmissão. O setor de transmissão, ele tem papel fundamental na segurança elétrica e energética do país e também ao nosso desenvolvimento econômico. Um bom evento a todos. Bom, agradecemos as palavras do diretor-geral Sandoval Feitosa e convidamos, para fazer uso da palavra, o diretor-geral substituto, Elvio Guerra. Dar as boas-vindas aos participantes. Bom dia. Eu prefiro falar aqui em pé. Já vou antecipadamente pedir desculpa para todos e todas, porque eu terei um compromisso que eu não tenho como adiar logo em seguida. Então, não vou ficar aqui muito tempo. Mas, nesse pouco tempo, eu quero registrar aqui para vocês a minha satisfação de estar aqui. E, de vez em quando, eu costumo agradecer para determinadas pessoas por não estarem aqui. Por exemplo, o diretor Sandoval. Porque, se ele estivesse aqui, eu não estaria. Então, eu vou agradecer muito ao diretor Sandoval. E os outros três diretores estão em missão fora da ANEL. Então, me coube fazer aqui a abertura desse evento tão importante. Eu sempre digo, e faz parte de como eu conduzo a minha atividade aqui na agência. E, eu acho que alguns vão lembrar, talvez alguns lembrem, que eu fui superintendente de fiscalização dos serviços de geração. Durante algum tempo. Pouco tempo, mas que foi muito útil para eu começar a entender um pouco melhor a fiscalização. E aquilo que é chamado de fiscalização responsiva. Eu estive durante alguns anos, alguns muitos anos, como superintendente de concessões e autorizações de geração. E, depois, passei um breve tempo na área de fiscalização da geração. Eu costumo sempre dizer que, e aí voltando ao que rege, ao que me move aqui na agência, é pensar sobre qual é o papel da ANEL, qual é o papel das agências estaduais. Na minha visão, na minha percepção, o papel, o nosso papel, é fazer a energia chegar à porta dos consumidores. Mas isso não basta. Essa energia tem que chegar à quantidade que é demandada, ela tem que chegar à qualidade que é demandada, e ela tem que chegar a um preço que ele possa pagar. Então, são esses os três pilares, para mim, que regem a nossa atividade. E esse poder pagar também tem que permitir a remuneração justa e adequada dos investidores. E esse é o grande desafio da ANEL. É o grande desafio das agências reguladoras estaduais. E isso está na base da missão, da nossa missão. Se olharmos para a missão da ANEL, e tenho certeza que é a mesma missão de todos, há uma palavra ali que é chamada de equilíbrio. E esse é o grande desafio de todos nós, reguladores. É fazer com que tudo se dê, tudo aconteça de forma equilibrada. Então, muitas vezes, o consumidor se sente desprotegido, e em outras vezes, o investidor se sente desprotegido. O resultado está no meio, porque nós precisamos ter equilíbrio. E um outro ponto, que também está nos valores das agências, que é diálogo, que é comunicação, que é previsibilidade, que é nós termos uma boa forma de nos comunicarmos com todos os agentes, com os consumidores, todos os agentes. E aqui, nós estamos, nesse evento, nós estamos falando de diálogo. A fiscalização responsiva, ela tem um impacto muito importante sobre o setor elétrico, quando nós falamos de fiscalização. Se nós tivéssemos milhares, milhares de fiscais, eu não gosto nem de chamar de fiscais, todos nós somos reguladores. Alguns reguladores que atuam propriamente, diretamente na regulação, e outros que trabalham na fiscalização, outros na mediação. Todos nós somos reguladores. Se nós tivéssemos milhares de fiscais, reguladores fiscais, nós não estaríamos... E cada um desses fiscais, cada um desses reguladores, fosse a cada uma das empresas para fiscalizar, nós não faríamos algo inteligente, como é a fiscalização responsiva. Porque a fiscalização responsiva, ela atua sobre aqueles que realmente não atendem ou atuam de forma mais rigorosa naqueles agentes que não respondem adequadamente. E de forma um pouco menos intensa naqueles que respondem, sempre respondem. Então, a fiscalização responsiva, ela é talvez um marco extraordinário na fiscalização. E quando nós estabelecemos planos de resultados, esses planos são exatamente para que a gente possa acompanhar de forma mais próxima daquilo que está acontecendo no setor. Algumas das empresas fazem o seu trabalho adequadamente, outras buscam fazer adequadamente, e isso está nos planos de resultado. São extremamente importantes, que é a base do que nós estamos trabalhando hoje. Aquilo que será discutido no nosso workshop. E fazer isso não é apenas uma ação das empresas. buscar as melhores formas, os melhores instrumentos, as melhores metodologias para alcançar os melhores resultados, não é um trabalho apenas dos agentes. É um trabalho de todos, especialmente o trabalho das agências reguladoras, seja a ANEL, sejam as agências reguladoras estaduais. Então, nós temos aqui um grupo, que é o grupo de reguladores na fiscalização. Todos nós atuamos em conjunto, a ANEL e vocês. algumas vezes há algum tipo de... eu não gosto também da palavra, mas há algum tipo de reclamação, entre aspas, há algum tipo de percepção diferente das estaduais em relação àquilo que a ANEL propõe, mas é muito importante que isso seja feito de forma transparente, sempre em nome do melhor diálogo, a melhor relação entre todos. Tenho certeza que isso será, sempre será, inclusive, na divergência, sempre estaremos encontrando os melhores resultados, porque ninguém é dono da verdade, nem os agentes, nem os reguladores, especialmente os reguladores fiscais, são donos da verdade, e nós temos que agir, conversar, dialogar, sermos transparentes para que a gente possa sempre chegar nos melhores resultados. O pessoal aqui faz sempre um roteiro para eu falar, eu nunca respeito, é impressionante que eu não consigo respeitar. Inclusive, na forma de começar, eu não gosto de começar, viu, Jaqueline? Eu não gosto de começar cumprimentando as pessoas, eu prefiro primeiro me apresentar e dizer aquilo que eu penso, para depois cumprimentar a Jaqueline, que é a superintendente da SFE, da Superintendência de Fiscalização, dos Serviços de Eletricidade, também ao Leonardo, superintendente da SRT, da Superintendência de Regulação e Serviços de Transmissão, o Ivo, que eu já cumprimentei, então, Ivo, também muito obrigado por estar aqui, e no seu nome, Ivo, eu cumprimento todos os servidores da ANEL e todos os servidores das agências reguladoras estaduais, e todas as servidoras da ANEL e todas as servidoras das agências reguladoras estaduais. Eu vou cumprimentar também a Gabriela, já falamos aqui antes do início, que é diretora executiva de operações da ISA-CETEP, já estivemos aí várias vezes juntos, sempre tratando em alto nível aquilo que fazemos, algumas vezes a CETEP não se frustra um pouco com aquilo que está sendo discutido, mas sempre de forma, algumas vezes nós também nos frustramos com aquilo que é proposto pela ISA-CETEP, mas, de qualquer forma, sempre em alto nível, e é isso que nós esperamos, discussão em alto nível. Bom, eu ia cumprimentar aqui o Mário Miranda, que é o presidente da BRAT, da Associação Brasileira de Empresas de Transmissão, ele, infelizmente, me comunicou isso, que foi convidado, mas estava com um problema pessoal que não poderia participar, mas, de qualquer forma, cumprimento aqui o Mário Miranda pela atuação que tem no setor. E nós vamos falar de resultados aqui. E nós, nessa atuação, seja da ANEL, seja das agências reguladoras e estaduais, nós temos obtido bons resultados. Quando eu falo de que a energia tem que chegar na porta do consumidor com qualidade, nós temos visto que a qualidade tem melhorado consideravelmente. Um dos indicadores disso é o DEC e o FEC. E nós já percebemos, Jaqueline, que ao longo do tempo, se nós olharmos ciclo a ciclo, nós temos uma redução do DEC que já tivemos aqui. Se olharmos atentamente, nós vamos ver que mais de 40% de redução no tempo de desligamento que nós tivemos com esse tipo de ação. E essa ação é desenvolvida não pela ANEL somente, é desenvolvida pela ANEL em conjunto com todas as nossas conveniadas. Então, é muito importante que isso continue acontecendo. Nós estamos fazendo o esforço para que não haja retenção de recursos. Muitas vezes os recursos não são repassados por conta de contingenciamento, mas, de qualquer forma, estamos fazendo o esforço para que isso possa acontecer de forma segura e no tempo adequado, para que todos possam atuar de forma eficiente. Isso é um marco importante, Jaqueline e Ivo, porque reduzir 40%, um pouco mais de 40%, se nós compararmos 2017 e 2018 com o atual, nós temos mais de 40% de redução do DEC. Na média, é claro. Então, isso é muito positivo e muito importante para mostrar o resultado do nosso trabalho e nos incentivar a continuar trabalhando nessa linha. Especialmente nesse momento em que o setor elétrico vive momentos difíceis. Aliás, nós tivemos aí, se a gente somar tudo, acho que nós podemos classificar aí como tempestade perfeita. Nós tivemos, em 2020, pandemia, que se prolongou ao longo de 2021. Em 2021, tivemos escassez hídrica, que trouxe resultados muito positivos, porque depois tivemos uma boa ajuda do São Pedro, mas tivemos também alguns impactos consideráveis, inclusive na conta dos consumidores. e depois tivemos aí guerra, estamos tendo na guerra Ucrânia-Rússia, o que também trouxe aumento, já havia um crescimento do custo de combustíveis, e com a guerra isso se intensificou, o que traz, de novo, impactos consideráveis na tarifa dos nossos consumidores. Então, não são momentos fáceis, vocês estão vendo aí, perdão, vocês estão vendo a discussão que está na pauta do dia em relação à medida provisória 11-18, que está em discussão no Congresso Nacional, que deveria ser votada hoje no Senado, e que foi transferida para a próxima semana, que traz impactos muito graves no setor elétrico, especialmente na conta do consumidor. Então, eu digo isso porque é um momento em que nós precisamos, é um momento de enfrentamento, no bom sentido, enfrentamento com diálogo, com cordialidade, com respeito a quem pensa diferente, mas a ANEL está dando o seu passo. A ANEL já deliberou, e foi criticada por isso, para aqueles que não entendem, deliberou o que está relacionado com o que vocês discutem, ao sinal locacional das tarifas de uso do sistema de transmissão, e a estabilidade das tarifas ao longo do tempo. Nós somos, nós criamos isso, mas nós, ao longo do tempo, e isso é nobre, percebemos que não estava trazendo os resultados que queríamos. Então, mudamos. mudamos e indo exatamente de encontro àquilo que está na medida provisória, que vocês devem estar acompanhando pela mídia, hoje, inclusive, vi uma notícia sobre isso, mostrando que todas as associações, ou a maioria das associações, e os agentes, de um modo geral, têm se manifestado contrariamente àquilo que está posto na medida provisória. Então, eu saliento esse ponto, porque, para reforçar, nós estamos enfrentando momentos muito difíceis, e é o nosso papel enfrentá-los com esses momentos difíceis, com altivez, com segurança, garantindo a nossa autonomia, que é muito importante, a nossa autonomia não só legal, como a nossa autonomia técnica, para que este auditório está a grande concentração de técnicos que atuam no setor. Então, é muito importante que um evento como esse possa acontecer para compartilhar experiências, para compartilhar aquilo que é positivo nos resultados, que tem surtido efeito para melhores resultados. E, de novo, encerro aqui dizendo qual é a minha percepção, intercepção, posso depois, não vou poder ficar para discutir com vocês esse ponto, mas o nosso papel, de novo, é fazer a energia chegar à porta dos consumidores, com a quantidade necessária, com a qualidade que é exigida, com o tempo, e no tempo que ele precisa, e com o preço que possa ser pago e remunerar adequadamente os investidores. com isso eu declaro aqui, aliás, o diretor Sandoval já declarou aberto, mas eu vou reafirmar isso, declaro aberto, então, aberto esse workshop e desejo a todos um bom dia de trabalho. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do diretor-geral-substituto, Daniel, Elvio Guerra, esse momento terá que se ausentar para cumprimento de demais compromissos, agradecemos a presença do senhor. Daremos continuidade com as falas e ouviremos o coordenador de análise da transmissão da SFE, Ivo Silveira. Bom dia a todos. Primeiramente, desejar boas-vindas a esse terceiro workshop dos planos e resultados da transmissão. O nosso último workshop acerca desse tema foi no ano de 2019. Profundas mudanças foram realizadas de lá para cá. Os resultados já eram bons. e a gente, mais à frente, vai demonstrar aí os resultados conquistados por todo o setor ao longo dos últimos dois, três anos. Desejar boas-vindas a todos que estão aqui presencialmente. Ontem, no final da noite, eu fui dar uma olhada no número de inscritos, realmente foi surpreendente. Nós tivemos 75 inscritos para o modo online e 300 e alguma coisa. Eu sei que estava beirando os 500 ao todo. Então, está se tornando um dos maiores eventos, pelo menos, realizados pela SFE. Então, mais à frente, eu vou falar mais, eu tenho uma apresentação para fazer, mas desejar um bom evento a todos. agradecemos as palavras do Ivo e ouviremos a superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade, Jaqueline Godoy. Bom dia a todos. Com muita satisfação que eu abro esse workshop para a gente conseguir discutir um pouco melhor sobre os planos de resultados e, principalmente, os resultados dos planos de resultados. Agradeço a participação de todos, agradeço principalmente ao diretor Elvio, que se dispôs, mesmo com a agenda apertada dele, conseguir vir aqui e fazer essa abertura para a gente, muito interessante. Deu um resumo bastante rico para a gente de todo o trabalho e da visão que a NEL tem. o Ivo pontuou bem que a gente está sendo um dos maiores, em quantidade, de participantes dos maiores eventos aqui da casa, por enquanto, principalmente pela SFE, pela fiscalização. A gente teve, no primeiro semestre, o GGT, que alguns que estão aqui também já participaram. A gente está quase com o dobro de inscritos, então, a gente tem expectativas muito positivas para esse evento. Mais de 170, 150 inscritos por representantes de transmissoras. Ontem, o Ivo estava buscando os dados e fazendo uma reflexão de o quanto a gente tem a expectativa desse evento ser positivo. A gente sabe que há alguns ciclos, todos vocês, todos os agentes têm passado por planos de resultados. os primeiros planos de resultados, que a gente fez os primeiros workshops, eles avançaram bastante, a gente teve muitas melhorias, até a gente teve uma parada de tempo na realização desse evento, que foi um momento que a gente utilizou para rever, otimizar, melhorar, toda a forma como a gente realiza todo esse ciclo de planos de resultados, desde lá do monitoramento, a LAS e o acompanhamento do plano com vocês, depois o Ivo vai passar melhores os dados para vocês, mas a gente teve esse avanço e esse avanço é possível porque vocês, os agentes que colocam em prática e demandam os resultados, a gente sempre tem, a gente tem visto avanços bastante positivos, o diretor-geral no vídeo já apontou que teve uma redução de 25% nos desligamentos, a gente sabe que tem outros fatores que convergem para ter essa redução, mas um deles e um dos bastante, que a gente acredita que tem bastante força, são os planos de resultados para a redução desses desligamentos forçados, então, a gente vê com bons olhos e um avanço muito positivo para a gente ter a continuidade desses planos de resultados. O diretor Elvio comentou, a gente passou por um momento de crise, que todo mundo aqui sabe, principalmente a crise hídrica. Eu aproveito, como a gente tem bastante, a grande maioria dos agentes do segmento de transmissão estão presentes aqui ou online nos acompanhando, para agradecer, inclusive, que a gente precisou ter uma aproximação e uma solicitação de um cuidado muito maior com a manutenção das linhas para que a gente não sofresse, além do que a gente conseguiu, do normal que a gente já faz, vocês já nos passam de manutenção e acompanhamento dos empreendimentos de vocês. Então, a gente viu respostas positivas, sendo que a gente conseguiu passar bem pela crise e seguimos nossos planos de resultados. Mas eu queria fazer um agradecimento, como disse mesmo o diretor Elvio, a gente fala primeiro e depois agradece, mas eu queria fazer aqui o agradecimento aos palestrantes por terem se disponibilizado a vir apresentar, compartilhar com a gente essas boas práticas, que é o principal intuito aqui desse workshop. Além de incentivar os agentes a seguirem os regulamentos e apresentarem uma boa evolução no atendimento aos seus serviços, também disseminar as boas práticas que tem no setor. Então, eu agradeço aqui primeiro a Gabriela, da ISACETEP, que vai fazer aqui, já está aqui presente para compartilhar com a gente uma apresentação das boas práticas que a gente já tem observado no setor. O Daniel Henrique Lopes Lima, que é diretor de operação da Evolts. André Darus Filomena, que é chefe de divisão de engenharia de transmissão da CPFL e transmissão. José Renato Sobral de Menezes, é o gerente de operação de manutenção e regulação e gestão de ativos da CELEL Groups. Antônio Júlio de Almeida Amoras, que é o gerente do Departamento de Gestão de Desempenho da Operação da Eletronorte. E também da Eletronorte, o Edson Raup Jr., que é o gerente do Departamento de Coordenação Técnica de Produção da Transmissão. E também agradecer a participação do professor Dr. Silvério Visacro, que é professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG, tenho certeza que vai trazer bastante pontos aqui para a gente discutir, para a gente compartilhar, e, inclusive, com o pessoal que está online também, vai ter a possibilidade de interagir também com a gente, para poder tirar as dúvidas ou apresentar novas ideias. E o espaço aqui não é tão grande, porque a gente sabe que tem muitas empresas que têm bastante ações, atividades e boas práticas. Então, entre as palestras, se sentirem à vontade para compartilhar também as ações que realizam nas suas próprias empresas, a gente está totalmente aberto e incentivando que isso ocorra. Mas vamos seguir com o nosso workshop e que todos tenham uma boa participação e consigam levar pontos bastante positivos. Bem-vindos todos. Bom, agradecemos à Jaqueline nessa abertura, o Ivo também. O Ivo permanecerá conosco para a primeira apresentação. A Jaqueline, convidada a ocupar seu lugar na plateia para darmos continuidade ao workshop. Portanto, dando prosseguimento às atividades do workshop, daremos início agora ao painel que traz o tema Resultados do ciclo 19-20 no acompanhamento de planos realizado pela Coordenação de Análise da Transmissão SFL. Apresentará este painel o senhor Ivo Silveira do Santos Filho, que é especialista em regulação da SFL. Bom dia. O objetivo deste evento é, principalmente, a gente compartilhar as boas práticas, reunir essa turma toda que, com certeza, trabalha bastante para evoluir no setor, para a gente minimizar os riscos, melhorar o desempenho das instalações e compartilhar tudo o que foi conquistado de sucesso, apresentar sugestões de melhorias. temos diversos representantes aqui, o pessoal da CETEP, o pessoal da CETEP tem um caso especial que eles quase não são convocados para aquelas reuniões, reuniões anuais que fazemos para análise de ligamentos forçados. Então, a gente achou que seria um caso interessante para compartilhar que a gente ficou intrigado, é por que vocês nunca são convocados, nunca caem os nossos filtros, nunca é exagero, raramente, raramente são convocados. E as outras transmissoras que muitas vezes são convocadas anualmente, mas que têm obtido bons resultados, resultados excelentes em alguns casos, e é uma satisfação a gente compartilhar isso aqui. Então, no primeiro momento, para a gente fazer uma abertura aqui do nosso evento, a gente, pela SFE, representando aqui a coordenação de análise da transmissão, primeiramente, eu gostaria de citar que na nossa coordenação nós temos apenas sete colaboradores, esse pessoal trabalha arduamente, não só no tema de análise de ligamentos forçados, mas em diversos temas, recentemente abrimos novas frentes, estamos trabalhando na análise de centros de operação, teleassistência, continuamos nas análises de manutenção, planos de contingência, enfim, é um trabalho que nós tentamos fazer com bastante empenho, no sentido de observar, aprender, compartilhar. Então, esse evento é mais um dos produtos da nossa equipe, com apoio também de toda SFE, de toda agência, e aí vamos começar aqui falando um pouco sobre o processo específico de análise e acompanhamento de planos de resultados. O processo de análise, ele é um pouco separado do processo de acompanhamento, acontecem em momentos distintos, mas eles são complementares. como é que funciona isso aqui. Legal. Então, a primeira pergunta, o que é que mudou desde o segundo workshop? Esse workshop aconteceu no início, no primeiro trimestre de 2019, o contexto ainda era um contexto de planos de melhorias, já na primeira fase, aquela primeira fase da fiscalização responsiva, em que houve toda uma transição da forma de fiscalizar, só relembrando como é que eram feitas as fiscalizações antigamente, antes de 2016, 2015, 2016. O fiscal pegava, comprava uma passagem de avião, pegava bota, capacete, passava uma semana em uma subestação. A gente abria todos os registros, painéis, verificava, inclusive, a situação da Brita, detalhes muito minuciosos. No final das contas, a gente encontrava algumas não conformidades, elaborava um relatório de fiscalização, esse relatório levava ali dois, três, quatro meses, dependendo da complexidade. Depois disso, encaminhava para a empresa, para a transmissora, o relatório, 15 dias para a manifestação, depois da manifestação, a gente fazia uma análise, levava ali uns dois, três meses, auto-infração, multa, recurso, judiciário, e o jogo seguia aí, podia levar até cinco anos, seis anos, até a penalidade ser paga, e o foco se perdia, de uma certa forma, porque o foco não é a penalidade, a ANEL não é um órgão de arrecadação, a ANEL é um órgão de regulação, como o nosso diretor falou, somos todos reguladores, no caso, reguladores fiscais, e o nosso intuito é que o serviço, a energia seja entregue na casa do consumidor, na porta do empresário, na indústria, com a melhor qualidade possível, com a maior segurança, no melhor preço, basicamente com esses critérios. Então, com a mudança do processo, o foco nosso da fiscalização passou a ser exclusivamente na melhora do desempenho, observação de indicadores, indicadores que estavam degradados, recuperar esses indicadores, a gente entende que uma recuperação, ela não é quântica, é uma recuperação linear, ou não linear, vamos dizer, contínua, um processo de continuidade, é um processo contínuo, então, leva tempo, então, começou dessa forma. Então, o contexto era esse, a gente já tinha os planos de melhoria, os planos de melhoria, a gente convocava todas as transmissoras que caíssem naqueles filtros, basicamente, 10 desligamentos, e tem alguns detalhes que todos nós conhecemos, depois de realizar todas essas reuniões com o pessoal, a fiscalização elaborava um relatório de 600 páginas com os diagnósticos. Eu digo 600 páginas, friso esse valor, porque ninguém lê um relatório de 600 páginas, ninguém lê um relatório de 600 páginas, ponto. Ninguém tem tempo para ler um relatório de 600 páginas. Então, esse relatório, ele era elaborado, com o intuito da pactuação de planos de melhoria, dentro desses planos, haviam ações, eles eram focados nas causas, o que eu quero dizer com isso. Na época, os planos de melhoria eram pactuados para reduzir desligamentos por descarga atmosférica, por exemplo. E aí, o que a gente observava? Muitas vezes, até se reduzia o desligamento com essa classificação, por descarga atmosférica. Mas a gente observava alguns casos em que a transmissora, quando ela percebia que não ia atingir o resultado, ela reclassificava. Dizia que não tinha localizado, era a causa indeterminada, colocava como causa vento temporal. Então, o desligamento só mudava de classificação. E, em alguns casos, a gente não observava uma melhora no desempenho, de fato. E a medição dos resultados, naquela época, ela ocorria apenas quando concluídas todas as ações. E a gente entende que algumas ações levam anos. Um ano, dois anos, três anos. Se você for pegar uma linha de transmissão para fazer recuperação de aterramento, lançamento de cabo contrapeso, investigação, estudo, leva tempo. Leva tempo. Então, para a gente ir lá e observar o resultado, levava muito tempo. E o nosso acompanhamento, na época, ele era focado nas ações. ele era até realizado pela equipe de fiscalização mesmo, com um viés punitivo. E aí, acabava que a gente verificava apenas se tinha sido cumprido ou não aquela ação. Não se ela tinha alguma conexão com o resultado, de fato. Não se aquela ação, após cumprida, trouxe algum resultado efetivo, na melhora de indicadores. e o resultado, como eu falei, ele era verificado apenas no fim do acompanhamento. E aí, o que acontecia com isso? 54 meses. Duas copas do mundo, duas decepções aí, mais uma por vir, ou não. 54 meses. O que significa esses 54 meses? 54 meses era o início desse período. Era quando existia um fato, o desligamento da linha, o conjunto de desligamentos da linha de transmissão ou da subestação. O defeito foi verificado, a falha foi verificada. E os 54 meses passavam, era o período necessário para a fiscalização. Rodar todo esse processo e entregar para o punitivo da SFE. Olha, não deu certo, penaliza. não funcionava assim, adequadamente não. Conseguimos alguns resultados, vou mostrar mais à frente, conseguimos uma redução bem drástica, principalmente nas classificações indeterminadas. O que acontecia antes? Tinha muitos desligamentos com a classificação indeterminada porque a transmissora não tinha o empenho de identificar o problema. Era mais um processo da pós-operação ali, geralmente as pessoas estão sobrecarregadas com pré, pós, prestar contas para a ANEL, prestar contas para o INS, CCE, enfim. Então, o pessoal deixava esse processo um pouco à margem. E aí, o que mudou de 2019 para cá? Nós fizemos uma reformulação no processo, o diagnóstico passou a ser elaborado pela própria transmissora. quem melhor que a transmissora para identificar os motivos das falhas? Quem melhor que a transmissora para ir lá no campo investigar? Tem muitas falhas que são difíceis de capturar, são difíceis de... É um processo realmente de investigação. Você tem que contratar, às vezes, um Sherlock Holmes para ir e descobrir por que aquela linha estava desligando. Eu lembro de um caso, acho que foi da Copel, tinha uma linha que, do nada, ela desligava. Ninguém sabia por que, ia lá, olhava, desligava e era assim, furtivo. Desligava hoje, passava dois meses e desligava de novo, mês seguinte desligava e o pessoal não sabia. E era sempre no mesmo local, era um corredor de vento. E aí, eles foram investigar, descobriram que era uma linha de 138 da distribuidora que, com o corredor de vento passando debaixo da linha, o cabo para raio estava frouxo, era um vão longo, o cabo para raio levantava e rompia o dialético da linha que estava acima da transmissora. Para descobrir isso, é um processo de investigação. Tem que esperar acontecer várias vezes. Fica ali como causa indeterminada, mas é um processo que tem que estar sempre de olho. E essas boas práticas a gente tem observado no esforço das transmissoras na elaboração dos diagnósticos. O interessante é que a prática atual, as transmissoras não esperam o convocar para uma reunião para elaborar o diagnóstico. Daqui a duas semanas nós vamos soltar os ofícios para o novo ciclo. Já teve transmissora que marcou reunião antecipada com a gente, já apresentou diagnóstico, já sabe o que aconteceu, já está todo mundo pronto. É só... Aliás, já estão até atacando o problema. Então, realmente, é uma vitória do processo a gente incentivar esse diagnóstico a ser elaborado pela transmissora. Factuação de planos de resultados ao invés de planos de melhorias, porque o foco é no resultado, na redução dos desligamentos. Na redução dos desligamentos. O foco na redução dos desligamentos, como eu já falei. Medição dos resultados é imediata. A gente não espera passar duas Copas do Mundo para ir lá, medir, ver se deu certo, se as ações surtiram efeito. Quando a gente pactuar os planos agora do ciclo 21, 22, em janeiro de 23, vamos começar a medição. E a medição ocorre ali ao longo do ano todo. E quando a gente identifica algum problema, já convoca a transmissora. Agora, com o fim da pandemia, fazemos inspeções, recentemente fizemos algumas inspeções em furnas, fizemos inspeções em diversos outros grupos que têm os planos pactuados. E essa atuação imediata da fiscalização junto aos agentes, ela tem trazido bons resultados. E o acompanhamento focado no desempenho e o resultado verificado mensalmente. Isso tudo, a gente conseguiu reduzir aquele pior caso de 54 meses para 18 meses. O que significa? Que se a gente tiver uma decepção e o plano não for bem sucedido, são pouquíssimos casos, em 18 meses após o fato, é possível sim aplicar uma penalidade de multa na transmissora, que é a última medida educativa que a fiscalização pode adotar. Uma das medidas nesse acompanhamento do plano de resultados é a possibilidade de cancelar o plano ainda durante a sua vigência. Aqui nós temos dois casos, exemplo, a linha laranjada é a linha da meta, o limite pactuado, a linha azul é o que foi verificado lá no passado e a linha cinza são as medições. Então, se a gente observar que no meio do ciclo a meta foi superada, o limite foi superado, a gente pode encerrar o plano. mas o acompanhamento ele é, a fase de acompanhamento de planos é uma etapa flexível. A gente não vai só olhar para o gráfico, olhar só para o número e falar, não, está encerrado o plano. Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente conversa com a transmissora, a transmissora muda as ações, a transmissora faz gestões e o resultado vem, o resultado tem vindo. O outro exemplo, quando supera o limite e supera inclusive o passado, ao invés de ter uma melhora, tem uma piora. Nesses casos, também a gente pode encerrar o plano no meio do ciclo. E aqui, um gráfico meio cheio de informação, mas a evolução ao longo dos ciclos. Nós temos ali, desde o ciclo 14 e 15 até o ciclo 19 e 20, que foi o último encerrado. Vou tentar explicar rapidamente aqui. essa linha laranjada é o número de desligamentos antes dos planos de resultados, quando a gente convoca a transmissora para aquelas reuniões, para pactuar o plano. Então, a gente observa ali que lá no início realmente nós tínhamos um patamar elevadíssimo. Então, já nos primeiros três ciclos ali, que foram ainda na fase de planos de melhoria, antes de 2019, a gente viu que conseguiu reduzir bastante. A linha pontilhada em vermelho são as metas pactuadas. Naquela época, 2019 para trás, a SFE adotava a metodologia de impor algumas metas, e metas até arrojadas, 80% de redução, 70% de redução, e elas eram impostas. Com o passar do tempo, 2019 para cá, nós mudamos essa metodologia. Primeiro, a pactuação de planos é um processo totalmente voluntário. A transmissora tem a prerrogativa de não pactuar o plano, se ela entender que não é interessante para ela. E a meta também é livre. Lógico que a gente negocia, durante as reuniões a gente negocia para tentar botar uma meta mais realista. A gente tem observado que ao longo do tempo as metas realmente têm sido bem realistas. Se for observar no último ciclo, a linha verde, que é o verificado, está bem abaixo da meta. Então, nos últimos três anos a gente tem conseguido ficar abaixo dos limites pactuados. E ali, nas barras, são os percentuais de redução observados. Lá no início, como eu dito, a gente reduziu bastante, 49%. Tem um caso ali de 66% de redução. Tem só um parênteses que a abrangência foi pequena, foram poucos planos, planos bem pontuais para problemas pontuais, e realmente conseguiu uma redução boa. E de 2019 para cá, que são os ciclos 17, 18, 18, 19, 19, 20, o volume de planos pactuados é bem elevado, acima de 70. passando rapidamente aqui o resultado dos últimos dois ciclos e do ciclo atual que estamos com dados até agosto. O ciclo 18, 19, foram pactuados 71 planos com 36 transmissoras e apenas 3, 4% foram encaminhados para o processo punitivo. A gente observou no acompanhamento que se deu no ano de 2020, uma redução de 45% dos desligamentos nesse universo de 71 planos. No ciclo 19, 20, nós elevamos a pactuação para 102 planos, 37 transmissoras, 8% encaminhados para fiscalização. Observamos uma redução de 49,5%. Então, reduzimos praticamente a metade os desligamentos. No ciclo vigente, elevamos novamente a quantidade de planos pactuados, todos voluntários, 121 planos com 49 transmissoras e até o momento nenhum plano foi encaminhado para fiscalização. No momento, com os dados de agosto, estamos com 72% de redução. Esse valor ainda vai vir ainda os números, vão vir ainda os números de queimadas que vão dar uma elevada nesses desligamentos. Mês de setembro, outubro, são meses que essa curva inclina, ela dá uma decolada. Mas estamos com boas expectativas, acredito que o desempenho vai ser similar ou até melhor do que do ano anterior. O resultado da fiscalização responsiva, que eu sempre falo para os agentes, que a gente é um processo que começa lá no monitoramento, passa pela análise, vai para o punitivo. Em pouquíssimos casos, vocês viram aí 8% no ano anterior, 4% no ano retrasado. Alguns dados aqui de aplicação de autoinfração pela SFE. Aqui nós temos informações de distribuição e transmissão compiladas, não está segregado na transmissão. Mas observe no primeiro gráfico que a quantidade de autoinfração aplicadas pela SFE reduziu vertiginosamente. Em contrapartida, o montante financeiro de penalidades aplicada manteve-se estável com tendência a subir. O que significa? Que quando a plenidade, quando a transmissora passa, a concessionária de distribuição também, passa por todo o processo de fiscalização responsiva e mesmo assim não se obtém um bom resultado, as multas são mais severas. a gente observa aí, estamos com quase, no ano não acabou, estamos com quase 400 milhões de multa aplicada. Então, quando chega na fase de penalidade, passado todo o processo de fiscalização responsiva, a penalidade é agravada. E aí eu trouxe alguns dados de penalidades exclusivas relacionadas a planos de resultados de transmissão, aplicadas aí nos anos de 2019 até o ano atual. Esses valores estão em milhões de reais. Então, em 2019 foram 33 milhões, 13 milhões em 2020, 4 milhões em 2021 e até o momento de 2022 estamos com 32 milhões de penalidades aplicadas. Bom, senhores, acho que o meu tempo já acabou, agradeço pelo espaço e estou à disposição para qualquer questionamento, qualquer dúvida, debatermos, estou à disposição. Muito obrigado. Agradecemos ao Ivo pela apresentação. Iniciaremos agora as perguntas do auditório, em seguida teremos as perguntas online, e para quem está acompanhando online com a gente pelo Teams, as perguntas devem ser feitas por escrito na aba perguntas e respostas e se houver tempo abriremos para a fala dos participantes pelo Teams que será moderada pelo Fabrício que está acompanhando essa nossa equipe pelo Teams. Então, vamos iniciar aqui pelo auditório, basta levantar a mão se identificar e encaminhar a palavra a pergunta ao Ivo. Temos algum voluntário para a primeira pergunta aqui à frente? Maravilha. Essa equipe de recepção vai encaminhar o microfone. Parabéns pela apresentação, parabéns pelos resultados evolutivos. Gabriela Desirreda, Isacetep. A gente se questiona sempre conversando com outros agentes. Eu tenho uma preocupação muito grande ainda em relação ao número de desligamentos de linhas por queimadas. E, assim, acho que na grande maioria os agentes estão cumprindo o seu papel em fazer as atividades da roçada, tem todas as atividades relacionadas ao tratamento das faixas de servidão, mas as queimadas continuam acontecendo. A gente sabe que, inclusive, é um problema que transcende a responsabilidade da transmissora e essas queimadas se aproximam das linhas de transmissão e ainda provocam desligamentos que, muitas vezes, a gente não consegue religar a linha sob a ação daquela queimada que assume grandes proporções. E aí, pensando em parcerias, a gente está conversando com empresas que estão localizadas na mesma região, solicitação de ampliação da faixa, inclusive, além daquelas estabelecidas pelo projeto, parcerias com comunidades que a gente sempre faz em relação à ajuda no combate a incêndio, em localidades, inclusive, que o Corpo de Bombeiros nunca chega. Como é que a ANEL pode contribuir com toda a experiência que vocês têm analisando esse plano de resultados, as ações dos agentes e aproveitando esse momento aqui que a gente pode fazer uma disseminação de melhores práticas? Qual é a visão que a ANEL tem no sentido de contribuir como agência para uma ação mais efetiva em relação a todas as instituições, prefeituras, corpos de bombeiros, comunidades, para que essas queimadas possam ser melhor tratadas e que não entrem na apuração como uma responsabilidade da transmissora? Bom, vou começar respondendo à última pergunta. com relação à responsabilização da transmissora, a gente tem sido questionado até no sentido de não incluir os desligamentos por queimadas, principalmente aqueles que são repetidos, que acontecem em um intervalo muito curto de tempo, não incluir no processo de análise de desligamentos forçados. E o que a gente tem respondido que o processo de análise desligamento forçado, e esse que a gente vai convocar as transmissoras no final do ano agora, ele é um processo, ele começa com uma reunião, tudo é muito simples, a gente está tentando simplificar as coisas, desburocratizar ao máximo, tudo é muito simples, é uma convocação para uma reunião, vamos sentar, vamos conversar e ver o que aconteceu. É inevitável, é inegável que esses desligamentos estão acontecendo e que eles expõem o sistema ao risco. Isso aí a gente já passou por blackouts por conta de queimada, lá em 2013 a gente teve um desligamento, uma interligação que nos deixou bem alvoroçados, muito preocupados com a fiscalização, desligou o Nordeste inteiro, desligar uma região como o Nordeste é complicado explicar para a sociedade, poxa, eles têm tanto de linha, a gente paga tanto em transmissão e ficar exposto a esse risco, uma queimada tirar uma região inteira. Então, assim, sendo direto, nós mantemos, vamos manter nesse ciclo as queimadas no nosso processo de seleção porque nós precisamos sentar para conversar e ver o que aconteceu. Também precisamos sentar e conversar para ver existe o que a gente pode fazer a respeito, como é que está a limpeza de faixa, quais são as boas práticas, dá para antecipar, dá para retardar, tem que mudar a periodicidade, a janela. Cada caso é um caso, tem que se avaliar. Quando pactuado um plano de resultado provocado por queimadas, durante o acompanhamento, esse acompanhamento é extremamente flexível, nós sempre observamos se a queimada aconteceu no mesmo dia, no mesmo horário, aí às vezes tem lá 20 desligamentos no mesmo dia por queimada. Provavelmente foi no mesmo lugar, a gente tem a localização da falta, a gente tem o horário das faltas, então a gente simplifica isso tudo e resuma com um desligamento só. A transmissora vai ser penalizada? Não. Eu apresentei ali os gráficos de, os gráficos não, os números de casos que foram encaminhados para fiscalização no ano passado foram oito casos para fiscalização punitiva, foram oito casos. Nós tivemos, se eu não me engano, mais uns 15, 16 casos que descumpriram o plano. E nesses 15, 16, tem ali casos por queimada, que aconteceram no mesmo dia, que a transmissora estava adotando a medida, limpeza de faixa está em dia, realmente, como você falou, transcendeu as possibilidades da transmissora. Ela fez tudo que tinha que ser feito, fez campanha, fez limpeza, escolheu a melhor data para fazer tudo isso, a queimada veio. Vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Agora, com relação à sua primeira pergunta, que é o que a ANEL pode oferecer para melhorar essa questão da gestão da limpeza de faixa, para melhorar o relacionamento com os órgãos de licenciadores ambientais. Primeiro, a ANEL, ela disponibilizou um sistema chamado GGT, ele ainda não está disponível para todas as linhas de transmissão, vamos dizer que ele vai ser expandido agora, quando a BDIT estiver completa. E os resultados que a gente tem observado, que só o fato de a transmissora ter acesso a uma ferramenta que faz uma gestão via satélite das imagens, como é que está a situação, ela tem que prestar a satisfação de como está sendo feita a limpeza de faixa, as linhas de transmissão que estão cadastradas ali, elas apresentam um desempenho melhor em relação a queimadas. Então, o que eu quero dizer é que, muitas vezes, não é um problema que você só pode descantear e dizer não posso fazer nada a respeito. Dá para se fazer alguma coisa, dá para melhorar um pouco o desempenho e fica só a cargo da natureza o restante dos desligamentos. Então, o que a gente pode fazer é disponibilizar as ferramentas, aconselhar que procurem os órgãos ambientais. Nos últimos anos, a gente observou a reinterpretação das licenças de operação. Algumas transmissoras conseguiram, sim, fazer limpeza completa, roçar sua faixa de transmissão em locais críticos por conta de uma reinterpretação da licença, por conta de uma autorização especial do órgão ambiental. Então, o que a gente pode oferecer é propiciar esse intercâmbio de informações entre a transmissora, entre as transmissoras entre si, disponibilizar sistema, fazer a nossa gestão. A fiscalização, querendo ou não, ela tem o poder de estar ali cobrando, uma cobrança a mais, ela faz com que as pessoas atuem mais diligentemente. Então, é o que a gente pode fazer no momento. Vamos para a segunda questão, próximo a perguntar. Temos só uma pessoa ali, em seguida, vemos aqui para a frente. Perfeito. Bom dia, meu nome é Carlos Marcelo de Furnas. Primeiro, parabenizar vocês e toda a equipe, porque, realmente, ao longo desse tempo, a gente tem percebido que a fiscalização responsiva tem trazido resultados e a gente acredita que o que foi dito aqui é que ela tem um olhar mais objetivo, realmente era importante e tem se tornado efetivo, acho que, para todos os agentes. A minha pergunta é um pouquinho no sentido de como ele é avaliado. Ou seja, hoje, a gente tem um ciclo que começa no meio do ano e vai até o meio do ano seguinte e a gente faz a medição ao longo de um ano corrido. não sei se vocês chegaram a avaliar a possibilidade de talvez alterar esse período de adquisição dos desligamentos forçados para computar ele no ano completo e você fazer também a comparação com o ano completo. Acho que isso, às vezes, acabaria ajudando em alguns casos. Isso também auxilia no sentido de que você pega as várias épocas de um ano em específico, no que a gente vê em queimadas e outras coisas em linhas de transmissão. Isso tem uma importância, porque cada ano tem um comportamento climático diferente. Então, não sei se vocês chegaram a fazer alguma avaliação. Existe alguma tendência a se adotar isso ou não? Obrigado. Não fizemos ainda uma avaliação, mas é uma ótima sugestão. Na nossa visão, atualmente, é que a gente consegue capturar, apesar de ter esse deslocamento, a gente faz uma avaliação olhando o segundo semestre e o primeiro semestre, nessa sequência. E, na hora de fazer o acompanhamento, nós fazemos a avaliação no ano civil, o primeiro, o segundo semestre. A gente entende que a gente consegue capturar, pelo menos, aquelas sazonalidades que tem dentro do ano. Você vê aí, início de ano, quase não tem queimadas no país, segundo semestre tem queimadas. Então, a gente acha que vai capturar. Mas, realmente, é uma boa sugestão. Vamos fazer simulações. A gente já tem uma massa de dados pelo menos de 2014 para cá. Dá para a gente fazer uma simulação para ver se a gente tem algum ganho. Uma avaliação prévia, a gente teria só uma perda, que seria aqueles 18 meses que eu coloquei ali que a gente consegue fazer todo o ciclo e passaria para 24 meses. Então, realmente, a gente teria esse atraso. Seria uma perda, vamos dizer, uma perda para o processo. Mas, se houver ganhos adicionais e que compensem essa perda, a gente pode sim modificar. A gente está sempre aberto a fazer a reavaliação do processo. Nosso processo está sempre passando por essa reavaliação. Os critérios que a gente adota de seleção, nós temos aqueles critérios que são mais ou menos fixos, os 10 desligamentos, para as instalações mais estratégicas, a gente aperta um pouco mais ali. Se tiver corte de carga, são 5 desligamentos. E todo ano tem um critério específico relacionado ao contexto que a gente está vivendo. Por exemplo, ano passado, a gente estava no contexto de crise restrição ítria, vamos chamar assim. Então, nós identificamos algumas instalações ali que eram cruciais para o modelo de operação do setor naquele momento. Então, aquelas instalações, a gente colocou um critério. Se tivesse 5 desligamentos, chamava para conversar, impactando os planos. por isso que a gente teve essa elevação no número de planos, saiu de 100 para 121. Então, a gente está tentando sempre apertar um parafuso aqui, acolá no processo. E a sugestão é mais uma que a gente vai estudar aí. Para esse ciclo, infelizmente, não dá mais tempo, mas para o próximo, quem sabe, a gente já possa implementar alguma mudança no sentido de deixar o processo melhor, tanto para a gente quanto para os agentes. das transmissoras. No início, eu dei os parabéns pelo desempenho, pelo trabalho, mas o trabalho é o trabalho não só da equipe da análise, não só da SFM, é um trabalho de todas as transmissoras. Afinal das contas, como eu falei lá na apresentação, é um processo voluntário. Então, todos que participam do processo se voluntariaram a melhorar o seu desempenho. e a gente tem observado isso, o empenho das transmissoras, algumas mais, outras menos, mas a gente tem conseguido, no final das contas, os gráficos não aumentem, melhorar o desempenho dessas instalações. E isso, o consumidor não vê, porque transmissão, a gente só é percebido quando tem problema. Então, que bom que permaneçamos invisíveis para o setor. Acho que respondi a sua pergunta. O nosso tempo está um pouquinho ocorrido, temos a programação ainda do workshop a cumprir, vamos para mais uma pergunta aqui na plateia, em seguida abriremos para uma no Teams, se tiver, se não tiver, fazemos mais uma aqui. Então, a princípio, uma aqui à frente, por gentileza, identificação e a pergunta. Obrigado pela oportunidade, parabéns pela apresentação, Ivo. Eu sou o Felipe da SRT Anel, e a minha pergunta, ela vai no sentido ali do impacto tarifário. Um dos pilares que o doutor Elvio colocou, a gente vê que essa questão da simplificação, ela, de alguma forma, ela diminui o custo administrativo por parte de quem está ali no meio do processo, e isso, a longo prazo, de certa forma, ele vai ser rebatido, eventualmente, em uma revisão tarifária, e vai ter um benefício tanto para a transmissora como para o consumidor, enfim, é um benefício para todos. Mas eu me lembro, quando eu estava na fiscalização, que a gente acompanhava as ações em si, muitas delas eram vinculadas a investimento, e acabava que a gente tinha ali um impasse na mão, porque, como você colocou, o tempo de implementação, ele seria muito grande, acabaria que você tinha ali um eventual impacto tarifário, se o planejamento entendesse que aquilo ali era mesmo necessário, e aí a gente estava tratando a ótica de desempenho, no investimento, no investimento, e, às vezes, deslocando custos ali de forma desnecessária. Vocês estão agora acompanhando resultados. Eu queria saber qual a percepção, se está vindo assuntos nessa linha, por parte das transmissoras, vinculando desempenho a uma ação associada a um investimento, e ele precisaria ser reconhecido para a gente, digamos assim, cumprir esse desempenho, que era um problema que a gente tinha lá atrás, da forma como a metodologia foi posta, e, como ela foi alterada, eu acredito que a gente passe a desvincular isso e colocar a obrigação na mão de quem realmente a tenha. Mas, se acabou essa discussão, se houve esse aprimoramento aí. Obrigado. Bom, nas reuniões que a gente tem realizado com as transmissoras, esse tema diminuiu bastante, a recorrência desse tema. Olha, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, eu preciso ser ressarcia, o que a gente observa muito é eu preciso fazer um investimento, vou cadastrar lá no SGPMR. E aí, vou tomar todas as medidas, as tratativas para promover aquela ação, para que seja possível aquele investimento ser realizado. E aí, a gente tem observado que tem, em geral, tem funcionado. O pessoal tem cadastrado no SGPMR, tem feito lá sua obra, feito o investimento, e aí, na hora do de ter o ressarcimento disso, para a gente é transparente, a gente não tem mais ouvido mais, assim, olha, não vou colocar no SGPMR porque não vão me pagar. Antigamente, a gente ouvia muito isso, não sei se a ANEL vai me pagar, não sei se eu vou ter um retorno disso, se é melhoria, se é reforço. Acho que com o aprimoramento também da regulamentação, ficou muito mais seguro. o pessoal sabe se vai receber ou não, se vale a pena fazer aquele investimento ou não, e para a fiscalização não tem chegado mais esse tipo de queixa, esse tipo de queixa no sentido de que não vale a pena fazer o investimento porque eu não tenho segurança se ele vai ser ressarcido, se eu vou receber por aquilo. Vamos à última questão pelo Teams, ver se Fabrício temos alguma questão, chegou em online dos participantes. Temos sim, bom dia pessoal, nós temos até duas perguntas, uma seria falada, como a gente está sem tempo, o Henrique é da STN, Henrique, depois se nas próximas palestras ou se nessa você quiser deixar a pergunta escrita, a gente responde depois fica disponível no site, tá? Vou fazer a pergunta aqui do nosso colega Anderson, que fez ela por escrito, bom dia a todos, Ivo, como a superintendência atua em casos em que as transmissoras convocadas a análise de desligamentos forçados decidem por não participar do processo de fiscalização preventiva? Bom, a nossa atuação a gente não vai impor esse pacto do plano, como eu falei, é um processo voluntário, lógico que no primeiro momento a gente liga para os representantes, tenta convencer, tenta entender por que que não vai pactuar os planos, a gente faz uma negociação ali no sentido de se pactuar o plano, quanto mais plano for pactuado, maior compromisso como um todo, mas quando chega no ponto em que a transmissora não pactua o plano, tem diversas razões, geralmente a razão é eu já adotei todas as medidas e meu sistema, minha linha de transmissão, minha subestação já está atendendo todos os requisitos, eu tenho plena segurança de que no ano que vem nem vou ser convocado, já resolvi meus problemas, os problemas identificados. E aí a gente fica acompanhando durante aquele ano. se durante aquele ano o desempenho tem uma piora, aí a gente ou convoca a transmissora e fala, olha, você não está atendendo os requisitos, o seu desempenho não melhorou, dependendo do caso, a gente já encaminha diretamente para o processo punitivo. Mas já vou alertando que dos casos que não foram pactuados, a gente está sempre monitorando, não teve nenhum caso que a gente precisou encaminhar para fiscalização ou pactuar um novo plano. Não teve nenhum caso. Realmente, o desempenho em geral tem melhoras. Teve um caso que a gente observou que estava fugindo ali, estava tendo uma piora, entramos em contato com a transmissora, ela prontamente apresentou um cronograma e começou mensalmente a apresentar a execução daquele cronograma e o desempenho voltou para os níveis esperados. Então, nem precisou nem pactuar um plano, foi um caso interessante até. Mas, geralmente, a gente não tem esse tipo de problema. Não pactou o plano, é porque o desempenho está bom, o desempenho está bom, a gente vai monitorar, permanecendo assim, segue o fluxo, segue o fluxo da fiscalização. Obrigado, Ivo. Voltamos aí para o auditório, então. Bom, agradecemos ao Fabrício, nosso correspondente, da área externa, fazendo o link das perguntas com o pessoal do Teams. Agradecemos ao Ivo pela participação deste primeiro painel, começamos muito bem os trabalhos de hoje. Ivo, nosso muito obrigado, daremos agora continuidade com o próximo painel. A salva de palmas ao participante. O Ivo estará aqui conosco, aqueles que não conseguiram fazer as perguntas, depois, no intervalo, procure o Ivo para tirar as dúvidas. Dando prosseguimento, daremos início agora ao painel 2, que traz o tema a importância da manutenção na redução dos desligamentos por falhas em equipamentos. Teremos duas apresentações neste painel. Iniciaremos convidando a senhora Gabriela Desirê Olimpo Pereira, que é diretora executiva de operações da ISA CETEP, para a primeira apresentação. Bom dia a todos, a todas. Queria, inicialmente, agradecer ao convite aqui da superintendência, para que a ISA CETEP possa trazer um pouco das nossas práticas de manutenção, que repercutem nos bons resultados. nós também temos resultados ruins em alguns outros eventos. Estava até conversando ali, e a pergunta que eu fiz é motivada até pela minha preocupação, em relação ainda aos desligamentos que nós temos por queimada na Interligação Norte-Nordeste, que é uma das nossas SPS. Deixa eu me familiarizar com isso aqui. Foi. Bom, só para fazer uma breve apresentação, eu trouxe aqui os números da ISA CETEP, nós temos cerca de 23 mil quilômetros de circuitos, que a gente considera e existem alguns circuitos duplos, então, uma grande extensão de linhas, quase 20 mil quilômetros de linhas, com 71 mil MVA de transformações, de capacidade de transformação, uma receita de aproximadamente 4 bilhões, 127 subestações, 125 subestações próprias, mas 127 considerando a IA Garanhuns, que é um dos ativos onde nós somos responsáveis por 51% de participação e fazemos a operação remota a partir do nosso centro de controle. Então, aqui tem uma dimensão da extensão aqui dos... Ai, gente, desculpa, espera aí que eu estou meio... Deixa eu voltar. Estou procurando o laser. Não sei se tem laser. Alguém sabe dizer se tem laser nesse apontador? Achei. Desculpa. Bom, então, aqui nós podemos ver onde estamos localizados, em cerca de 17 estados, não somente no estado de São Paulo, mas somos responsáveis aqui por 92% da transição no estado de São Paulo. E aqui nós trouxemos um número de colaboradores, são 1.400 colaboradores diretos, sendo que na diretoria de operações são mais de 1.000 colaboradores. Então, nós temos oito gerências, sendo que são cinco gerências regionais, localizadas aqui, quatro em São Paulo e uma que nós chamamos de expansão nacional, que mostra também cada vez mais o avanço da ISACETEP em relação ao território nacional, e três gerências que são de apoio à operação e manutenção. A gerência de execução de operações, propriamente dita que detém o centro de controle, a gerência de engenharia de manutenção e a gerência de planejamento de ações sobre ativos. E aí nós vamos falar um pouquinho até da importância disso dentro desse nosso processo de melhoria do desempenho. Bom, então, eu trouxe aqui uma agenda falando da constante busca por excelência, que acho que faz parte do DNA da ISACETEP. A ISACETEP é reconhecida como uma empresa de referência no setor, falando um pouco dos nossos resultados, de desempenho e de ações que foram realizadas nos últimos anos em relação à gestão na diretoria de operações. Bom, e aí uma reflexão. Quando eu comecei na ISACETEP em 2020, no final de 2020, eu me perguntei o que a gente está buscando ser como referência, o que significa ser excelência operacional, como é que a gente retrata isso. De alguma forma, a gente busca sempre gerar um valor sustentável, gerar valor ao negócio de forma sustentável e aumentar a disponibilidade, a nossa disponibilidade do setor elétrico brasileiro é muito alta, mas a gente quer sempre, busca, busca pela excelência, requer que a gente persiga as ferramentas e as práticas para que aumente cada vez mais essa disponibilidade, que diminua os descontos de parcela variável, que diminua as penalidades pelo mau desempenho. Obviamente, isso passa por a redução de riscos, a gente mapeia os riscos, a gente tem que conhecer os riscos e tratar esses riscos de forma adequada e sempre buscando todas as dimensões, o risco operacional, o risco para as pessoas, principalmente, o risco ao meio ambiente, ao impacto reputacional da organização. E a pergunta, o que medir? Como é que a gente mede? Então, a NEL tem um excelente plano de resultados e foi se adaptando ao longo do tempo de maneira a medir o desempenho dos agentes e a gente internamente como transmissora também se pergunta o que a gente precisa medir para que a gente tenha a resposta de que olha, estamos fazendo um bom trabalho. Quais são os resultados? E a gente pode ter vários tipos de indicadores, mas quais são os processos adequados que digam que a gente está indo no caminho certo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos do que a gente acompanha hoje. A execução do nosso plano de manutenção, é um dos nossos indicadores. A qualidade desse plano de manutenção, ou seja, se eu faço uma ação sobre um ativo e aquele ativo apresenta, no ciclo de 12 meses, um defeito que poderia ter sido sanado naquela manutenção, a qualidade da manutenção não foi boa. Então, a gente precisa monitorar isso. as emissões de CO2, que eu acho que é uma prática que está cada vez mais presente no setor elétrico. Então, nós temos fugas por SF6 em equipamentos que não apresentam falhas, mas nós detectamos essas fugas, nós medimos essas fugas e nós temos um compromisso com uma meta da EEC de reduzir essas fugas ao padrão internacional, que é limitada a 0,5% dos SF6 implantados em nosso parque. E a gente sabe que a CETEP tem subestações blindadas que remontam em 1970. Então, imagina a dificuldade para que a gente controle esses níveis de vazamento de SF6 dentro desse patamar que é referência internacional. Não só SF6, mas também consumo de água, consumo de energia, emissões de resíduos e todas essas práticas que visam a sustentabilidade e a redução de gases do efeito estufa. E também, tradicionalmente, a gente monitora o desconto de parcela variável como um dos nossos indicadores. Trazendo aqui alguns exemplos. Parcela variável em termos de resultado. Até 2020, a diretoria de operações acompanhava a parcela variável pelo caixa. O que batia no caixa entrava no indicador. E a gente percebeu que, para ter gestão, eu precisava acompanhar por competência. E cada evento é respondido por todos aqueles envolvidos, pela regional, pela área de programação, pelo tempo real. E a gente começou a fazer a depuração da responsabilidade de cada área daquele evento que causou uma parcela variável. Então, imagina a dificuldade que é. Então, queria também parabenizar aqui, agradecer a equipe que preparou a apresentação, a Ana Paula, que é a nossa engenheira de análise de operação, e o Paulo Baron, que é o coordenador de análise de manutenção. Então, a equipe... Obrigada. A apresentação não estaria tão completa. E eles também fazem parte dessas análises, e a gente tem um trabalho bastante detalhado de depurar as responsabilidades da parcela variável. Eu vou tentar aqui acessar os gráficos. Não, errei. Desculpa, gente. Como é que eu faço para acessar aquele gráfico ali? Não. É que tem uma animação. Está lá na frente. Eu vou passar tudo aqui só para a gente ter o detalhe do que eu estou mostrando ali, que tem uma animação, mas eu acho que não... Bom, dei spoilers. Acho que não está. Acho que não está. Mas, enfim, vamos lá. Se a gente conseguir, depois eu trago de suporte na sessão de perguntas e respostas. Porque a gente tem umas animações ali que... que não estão ativadas. Bom, então, aqui eu tinha um gráfico só demonstrando como a gente já evoluiu em termos de redução de parcela variável e a gente desmembra, inclusive, a parcela variável do que é decorrente das manutenções e a parcela variável decorrente das emergências. Então, isso é fundamental. No primeiro ano, a gente trouxe como incentivo eu promovo um aumento de 10% da minha parcela variável para fazer manutenção, além do plano mínimo de manutenção, mas com o compromisso de reduzir 10% na parcela variável decorrente de emergências. porque a gente percebeu um pouco de temor das equipes de fazer manutenções que custavam, que levam a parcela variável, que seria além do plano mínimo, mas aí você não faz aquela intervenção para não ter parcela variável, você tem emergência e paga muito mais parcela variável. Bom, esses são aqui os gráficos. Então, a gente consegue ver aqui nesse gráfico, esse é o gráfico de 2022. A gente teve uma ocorrência grande aqui no mês de janeiro que já impactou de forma dramática o nosso indicador. O desempenho aqui em 2022, que ficou dentro da meta que foi estabelecida de 1%, isso era bem acima de 1%, a gente vai perseguir a redução de 10% dessa meta a cada ano, e hoje a gente vê aqui um patamar de 0, se não me engano, não estou enxergando, mas acho que deve ser 0,7% aqui já atualizado até essa semana. E aqui a parcela variável total, programadas, mas emergência, onde a gente tem uma evolução também chegando aqui a 1,34%. Em 2020, a gente tem um histórico que chegava perto de 1,8% e acho que 1,8%, 2%. Acho que o Barão foi me ajudar, não sei se ele vai clicar no próximo. Enfim, aqui para outro indicador que nós monitoramos é a energia não suprida, ou seja, como a Isacetep também tem uma rede ligada às DITs, nós temos eventos que podem, dependendo da dimensão, que podem causar interrupção de fornecimento de energia. Então, nós monitoramos também esses eventos, computabilizamos essa energia não suprida e temos uma meta desafiadora de redução dessa energia não suprida, que é baseada no percentil dos últimos cinco anos, ou seja, se eu tiver um bom desempenho em 2021, significa que em 2022 eu terei uma meta ainda mais arrojada para perseguir. Acho que pode clicar só para a gente ver um zoom. Aqui um pouco da evolução. Em 2019, nós tínhamos mais de mil megawatts de energia não suprida e nós estamos aqui já em setembro de 2022 com patamar de 300 megawatts de energia não suprida. Obrigada, gente. E aqui o plano de manutenção. Então, o nosso plano de manutenção é baseado na estratégia, no plano estratégico de manutenção, são aquelas manutenções que são estabelecidas no plano mínimo e no nosso manual de manutenção relativo às frequências com que eu vou fazer as atividades, quais as atividades, quais os ensaios, frequência que eu faço termografia, enfim, eu tenho nessa, no plano estratégico da manutenção, essas definições que são definidas a partir de notas que eu chamo de notas N1. Depois eu tenho outros tipos de notas, que são notas que eu chamo N2, em função de verificações decorrentes das inspeções diárias que entram chamadas, como se fosse um desvio do meu plano de manutenção, mas é um desvio bom, são repriorizações, na verdade, do meu plano de manutenção. Aqui a gente tem uma foto, inclusive, do número de notas de manutenção ao longo do ano, ao longo dos anos. Lembra do que eu falei do incentivo que a gente deu da parcela variável? Olha, a gente vai fazer mais manutenção mesmo que a gente pague parcela variável. Isso se reflete no número de notas do plano de manutenção. eu faço mais manutenção, pago mais PV por isso, mas eu evito a emergência, porque a emergência, além de ser uma PV mais cara, ela tem um impacto reputacional, ela tem um impacto de segurança para as equipes, ela tem um impacto de horas extras, porque, dependendo da emergência, você vai acionar equipes, e não só a preocupação de horas extras, de custos em si, mas de você estar trazendo o profissional no seu horário de descanso para atuar na situação de pressão. Então, assim, o fator humano é sempre considerado nessa tomada de decisão. não adianta a gente falar de desempenho sem falar de pessoas. E aqui é um pouco do que a gente tem do cenário atual, do status até o mês de setembro, a gente está aí executando cerca de 95% do nosso plano de manutenção. Aí vocês podem perguntar, mas a sua meta não é 100%? Não, porque eu vou sempre ter um desvio daquilo que está programado, porque eu tenho emergências, porque eu tenho, infelizmente, ainda tenho emergências, infelizmente, eu ainda tenho situações que, embora eu estivesse monitorando a condição de criticidade daquele ativo, eu vou ter que atuar antes do previsto. Então, eu tenho alguns desvios que entram ali para preencher aquilo que eu tinha programado. E aí, como eu falei, o controle das emissões de óxido de carbono, mais refletidamente aqui no controle de SF6, e que foi, assim, esse caso bem interessante, porque nós tínhamos um vazamento superior a 0,8%, se eu não me engano, nos anos anteriores, e nós temos regras bastante rigorosas em função do grupo ISA e do grupo Ecopetrol em relação a reduções de emissões de CO2, e nós tínhamos algumas intervenções que não eram liberadas pelo ONS, porque não era um equipamento crítico, mas nós tínhamos vazamento de SF6 e nós não conseguíamos sanar o vazamento porque não tinha a liberação da intervenção. Então, nós levamos essa preocupação, olha, não é um equipamento crítico, mas um equipamento que hoje, está com alto índice de vazamento de SF6 e nós precisamos conter esse tipo de emissão. Então, assim, eu trago essa fala aqui porque isso não está no nosso, não está no DNA do setor elétrico ainda, mas cada vez mais as empresas, principalmente as empresas listadas na Bolsa, têm esse compromisso com a redução de emissões de CO2. Então, que essas práticas entrem também nos nossos controles, nas nossas práticas diárias, na nossa fala em relação à sustentabilidade. se quiser dar o último zoom aí no SF6. Bom, e aqui o que nós já tivemos de redução ao longo dos anos também, estamos aqui seguindo para o atingimento da meta com bastante folga nesse ano. Pode voltar, por favor. Bom, e o que nós trabalhamos ao longo desses dois últimos anos no sentido de promover essas melhorias? Então, como eu falei, não há como nós buscarmos a melhoria no desempenho, buscar excelência sem falar nas pessoas. Então, primeiramente, nós atacamos muito, não sei se a palavra adequada, mas nós botamos uma lupa na regional que era chamada de Outros Estados, que ela detinha todos os ativos que ficavam fora do Estado de São Paulo, e nós vimos que precisávamos, naquela regional, de uma ação de uniformização de processos. Então, ela foi fortalecida em termos de equipes, em termos de melhores práticas, e o trabalho que foi feito aqui, justamente para disseminar a cultura de excelência da ISACETEP para aquelas outras localidades onde eu tinha empreendimentos importantes, mas que nós percebíamos que não tinha a mesma gestão e a mesma cultura. Então, através de capacitação também dos colaboradores, através dos incentivos ao aumento da realização do plano de manutenção. Então, hoje, nós temos todas as regionais com a mesma performance, acima de 90%, que é a meta de todas elas. nós reestruturamos a área de planejamento de manutenção, que era uma área que ficava inserida dentro da gerência de operações, nós explotamos essa área e criamos. Não, a área de planejamento das intervenções é uma área core também para que isso dê certo. Se eu não conseguir adequar o meu plano de manutenção, inclusive o meu plano de renovação de ativos, que a CETEP tem esse mix de ativos, os ativos do contrato renovado, os ativos dos contratos licitados, então, eu tenho que fazer manutenção, eu também tenho que fazer renovação de ativos. Então, como priorizar isso sem ter um olhar especial a todas essas demandas? Então, isso trouxe bastante protagonismo a essa área e nós conseguimos cumprir, entre os indicadores que eu não mencionei, nós temos também o nosso plano de renovação, que eu vou falar um pouquinho no próximo slide, que é baseado na nossa estratégia de gestão de ativos. Então, como garantir o cumprimento do meu plano de renovação? Através da criação dessa gerência de planejamento e programação centralizada. E também uma governança maior sobre os dados técnicos, até em função do que foi demandado dos agentes, a organização em relação à ABDIT, que, e assim, eu costumo dizer que eu sempre fui, atuei de forma muito parceira à fiscalização da ANEL. eu acho que a fiscalização ela sempre vem promover melhorias aos processos para que a gente consiga se reorganizar internamente. Então, a gente ganha força para organizar coisas que, muitas vezes, demandam investimento, demandam mais pessoas, e, quando é mandatório, você não tem como escapar. Aquilo que você fala que você tem da reestrutura aí você não consegue, então, acho que são boas práticas que a gente precisa desse estímulo do regulador para que a gente consiga implementar cada vez mais dentro das empresas. Então, isso também nos ajuda a ter o maior controle das notas de manutenção, porque, se eu cadastro adequado do equipamento, como é que eu sei que manutenções ele sofreu? Como é que eu mensuro a criticidade daquele ativo se ele sequer está representado adequadamente na minha base de dados? Bom, e aqui, falando um pouco, como eu mencionei, das nossas estratégias de gestão de ativos. Então, a gente tem uma estratégia baseada, primeiro, na identificação na periodização, na definição de soluções e na otimização da execução da ação sobre os ativos. As imagens aqui estão pequenas, vou logo projetar todas elas, mas, quem quiser depois detalhar, até o Walter estava perguntando um pouco sobre como é que a gente faz a gestão de ativos, a gente se põe à disposição aqui para falar sobre esse tema, compartilhar materiais. Então, nós temos aqui dentro da nossa estratégia funcional, como eu falei, o planejamento estratégico da manutenção e tem outros níveis, o tático e o operacional, de acordo com, inclusive, os times aqui da execução da manutenção, para que eu tenha a maior atuação na manutenção programada, como eu falei anteriormente, está tudo relacionado aos resultados que a gente quer obter. E eu elaboro para cada ativo crítico uma matriz de condição. Vou até dar o outro slide, porque eu tenho a matriz de condição e a matriz de saúde. E, às vezes, as pessoas ficam confusas, e eu demorei um tempo para entender o que era isso. Então, a matriz de condição é como se fosse o pronto-socorro que você vai lá com a dor de cabeça e você recebe um analgésico. Então, é onde eu elenco aqui as atividades de manutenção. Quais são os ativos que eu ainda consigo prolongar a vida útil dele através das atividades de manutenção. E a matriz de saúde é aqueles pacientes que têm uma condição boa, estão correndo, mas o coração está bichado. Se fizer um esforço a mais, vai... não vai dar certo. Então, a gente tem também a nossa matriz ali dos ativos que têm a criticidade em termos de saúde. Esses são os ativos que são indicados para a renovação. E, ressalto, não é porque o ativo está com a vida útil depreciada que eu tenho que renovar. Até porque a gente nem conseguiria fôlego e ferramentas e fornecedores para renovar tudo aquilo que, pela vida útil regulatória, eu deveria, em tese, renovar. Então, o critério de decisão aqui é a saúde do ativo. E como é que eu defino essa saúde? Através de cada vez mais de testes, a gente faz ensaios elétricos em TPs e TCs para identificar o real estado de saúde daquele ativo. E o que está ali no vermelhinho, que é o que a gente quer diminuir cada vez mais, são aqueles ativos que a gente identifica a criticidade e indica a renovação de zero a dois anos. Então, esses que entram ali na fila, quando é melhoria, são aqueles que entram na nossa fila de renovação e os que estão ali indicados, e que dependem de reforço, muitas vezes, por indicação sistêmica, que a gente depende da autorização para seguir com essas renovações. Mas a gente sempre sinaliza o estado de criticidade daquele ativo em função dos testes, dos ensaios, de estatísticas que foram identificadas para aqueles equipamentos. Bom, daqui finalizando, porque eu já vi que só tenho cinco minutos, isso tudo associado à tecnologia. Então, acho que o pilar fundamental, a gente entender onde a gente quer chegar, a gente trabalhar com pessoas, nessa admissão das pessoas e trabalhar com tecnologia e inovação. Vou passar todos os pontos aqui, aí a gente só precisa trazer alguns exemplos do que hoje a ISACETEP está utilizando. Então, nós temos aqui não só a inspeção por drones, mas também lançamento de cabos por drone, mas, principalmente, uma central de tratamento de imagens. Não adianta somente eu ter o drone que vai lá e tira milhares de fotografias com super detalhes do que está acontecendo ali dentro de um parafuso solto, uma estrutura, um tento rompido, mas se eu não tenho como tratar essas imagens de forma automática, porque, senão, eu vou ter que ter um elemento ali analisando várias fotografias para entender se tem defeito ou se não tem. então, a gente está trabalhando com associados a institutos de pesquisa de maneira que a gente consiga processar essas imagens e fazer um tratamento com inteligência artificial em relação à identificação de falhas. Temos também uma iniciativa que é bem conhecida no setor, um P&D em parceria, inclusive, com a NS, para o estabelecimento de mensagens de texto no ambiente de tempo real, porque isso acho que vai trazer bastante agilidade e menos demandas aos operadores e também a gestão de alarmes junto com o Cepel para que a gente traga também o tratamento de inteligência artificial para a sala de controle, inclusive com as subestações digitais que foram implementadas, a quantidade de dados e a forma como a gente pode tratar esses dados é que vai possibilitar a maior inserção de inteligência artificial dentro do centro de operações. Então, só para fechar também o nosso iniciativa que a gente chama de mobilidade, que é o tablet, onde a gente tem o QR Code do ativo e ali associado, inclusive, às informações da BDIT, a gente faz a leitura, já tem todos os ensaios que aquele equipamento passou, os dados da manutenção são inseridos ali automaticamente, eliminando o papel, quer dizer, a digitalização sendo implantada em todas as esferas da organização. Bom, e aqui o algoritmo de qualificação que é o que a gente utiliza, colocando todos os pesos dentro daquela matriz para dizer, quando a gente define a criticidade, não é só a criticidade em relação à condição crítica do equipamento, à condição operacional dele, digamos, mas é, se ele falhar, qual é o risco para o sistema, qual é o risco para a sociedade, qual é o risco para o técnico que está ali no campo, qual é o custo da perda daquele equipamento. Então, esse algoritmo é que faz o tratamento dessas informações para criar a criticidade do ativo. E, como eu já mencionei aqui, a subestação digital, que a CTP já está implementando nos novos ativos oriundos dos leilões, para trazer também essa tecnologia aliada à agilidade, tomada de decisão e aos nossos resultados. Bom, gente, e finalizando, fica só uma provocação, porque é aquela pergunta, o que a gente precisa medir para dizer que a gente está sendo eficiente? Então, a gente começou muito com os indicadores que a gente chama de lag indicators, que ele vê, olha o que está acontecendo e dá um resultado. E aí, agora, a gente está se provocando dentro da diretoria para dizer, eu preciso de indicadores que sejam os lead indicators, quais são os processos que garantem a sustentabilidade do meu resultado. Então, queria agradecer a todos e fica aí a provocação para as discussões. Obrigada. Obrigada. Bom, agradecemos a Gabriela Desirê pela apresentação. Informamos aos participantes que as apresentações do período da manhã já estão disponíveis no site do evento e as demais serão colocadas no período da tarde. Convidamos agora para dar continuidade o senhor Daniel Henrique Lopes Lima, que é diretor de operações da Evolts. Leis de onde? Aqui? Para frente? Vamos faltar mesmo. Enquanto está carregando ali a apresentação, bom dia a todos. É uma honra estar aqui presente para apresentar o resultado de uma concessão super complexa em nome da Evolts. Agradecer a SFE pelo convite. Quando o Saulo me ligou um tempo atrás, eu, de cara, aceitei o convite porque a gente ia falar de boas práticas que trouxeram resultados reais e mensurados. Então, isso por si só já fala da relevância do evento. Segundo, que é uma honra dividir o painel com a Gabriela, uma referência para mim no setor. E também muito oportuno, porque no início de 20, a gente teve alguns meses trabalhando juntos nessa concessão, então, ela também faz parte desse resultado. Bom, a apresentação está carregando? Pausa técnica? Aí. Então, a gente vai falar um pouco da importância do processo de manutenção na redução dos desligamentos por falhas em equipamento. Mas, antes, eu vou passar um pouco pela trajetória de Evolts, para a gente mostrar que é uma empresa jovem no setor, mas que já trilha um caminho na busca pela melhor performance. A concessionária em destaque é a Manaus Transmissora de Energia, é uma concessionária que está presente em uma região de grandes dimensões e atravessando a maior floresta tropical do planeta. Isso traz grandes desafios, inclusive logísticos, que a gente vai trazer. passar um pouco pelo plano de resultados, porque a gente até falou aqui, não é o foco da gente, não é evitar uma punição da gente. Prestar o melhor serviço que somos prestadores de serviço público. O nosso cliente é a sociedade e a gente quer prestar o serviço com a melhor qualidade. Então, a gente pactuou planos que são desafiadores, que são execuíveis, e que a gente enxerga que realmente trazem bons resultados. A gente vai falar um pouco sobre as ações de melhorias, que transcendem um pouco as ações de manutenção. Eu vi que o colega da SRT perguntou algo sobre a concessionária solicitar uma receita adicional por algumas melhorias. A gente vai ver que a gente está desenvolvendo bastante coisa nova. A Gabriela trouxe o exemplo do drone, com tratamento automático de imagens, a gente também tem um... está seguindo esse caminho, eu acho que é uma tendência. E as considerações finais, eu não tenho uma provocação igual àquela que ela fez, achei super bacana, depois vamos conversar bastante sobre isso, mas traz uma consideração final sobre o que a gente vai apresentar aqui. Aqui, rapidamente, é a trajetória da Evolts. Evolts, em 2017, o fundo TPG comprou os ativos que foram oriundos da Bengoa, que inclui a recuperação judicial, foi um fundo que investiu, reestruturou a empresa, criou a Evolts em 2018, estruturou os processos, tratou dos passivos, criou o valor para o negócio e vendeu. E aí entrou o Ontario Stitches, que é um fundo de pensão que foca no longo prazo e que o principal para eles é que a gente mantenha o resultado sustentável. Previsibilidade da receita, que a gente atenda a sociedade nos melhores padrões. Então, isso diz tudo sobre as ações de manutenção que a gente está promovendo com foco no futuro. E a gente pode ver que a Evolts tem quatro aninhos de vida ali. Aqui a gente tem um painel com a Evolts em números, são sete concessões, onze linhas de transmissão, com destaque ali para um dos bipólogos do Complexo do Madeira, uma concessão superimportante, e da Manaus Transmissora, por ser a linha que conecta a região de Manaus ao Sistema Interligado Nacional, e pela incrível complexidade da concessão. E aí a gente entra um pouco na concessão. Em número, são três subestações, duas próprias, Silves e Lechuga, e a gente acessa a subestação de Oriximiná já no Pará. Tem uns transformadores, bancos sérios, compensador estático, 288 equipamentos de pátio. Isso já traz uma certa complexidade, você vê que a gente tem equipamentos especiais em subestações, e 556 quilômetros de linha, onde 300 deles são em trechos alagados. A gente vai ver ali na logística que até os acessos mudam quando a gente tem uns períodos de cheias, como foi esse ano, que a gente teve uma cheia histórica. Esse é um slide que traz um pouco da complexidade, e a gente pode fazer uma conexão com o que foi pactuado lá no plano de resultado. Primeiro que são estados, o Amazonas e o Pará, de grandes dimensões. A gente tem um grande índice de descargas atmosféricas, inclusive, tem dados do Instituto Meteorológico de 2022 que mostram que esse nível subiu em 2021 e 2022, devido ao fenômeno Laninha. Inclusive, choveu mais do que normalmente acontece na região. A gente tem algumas características da resistividade de solo. Isso a gente vai linkar com um projeto que a gente tem para dar mais robustez ao sistema contra eventos oriundos de descargas atmosféricas. Ali a gente tem um mapa de descargas no Brasil. Na região, a gente tem cerca de 14 a 15 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado no ano. Tem uma imagenzinha de um trator atolando, queimado. Esses são fatores que a gente tem na região, dificuldades logísticas. Como eu falei no trecho alagado, são 300 quilômetros que a gente faz a logística em uma embarcação, carregando ferramental, veículo, e que os acessos mudam durante alguns períodos do ano. E lá em cima, a gente tem como os fenômenos Laninha e Euninho impactam a gente. Laninha trazendo mais chuvas, mais descargas atmosféricas, e o Euninho, às vezes, deixando o período mais seco. Nos últimos dois anos, fomos impactados pelo Laninha, principalmente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. E, na última imagem, a gente tem uma torre de travessia do rio Trombetas, são três quilômetros de travessia, e essa torre tem cerca de 180 metros de altura, equivalente a um edifício de 60 andares. E aqui está o plano de resultado. Inspeção aérea, importância. São 560 quilômetros de linhas numa floresta tropical com 300 quilômetros em trechos alagados. Será que é importante fazer uma inspeção aérea? Com que frequência? Medição de resistência de aterramento e um plano para corrigir as não conformidades. Campanha de queimadas. é uma região que também sofre com isso. O monitoramento de descargas atmosféricas em tempo real, e como a gente usa esses dados. E um plano para a gente dar manutenção na faixa de servidão, porque aí a gente tem uma vegetação nativa que cresce na faixa, que tem um crescimento acelerado, como, por exemplo, duas espécies em Baúba e Pará-Pará, que são da região, e crescem cerca de 5 metros por ano. Se a gente considerar o ativo, se fosse considerar isso expansivo em números, se fosse uma regra, a gente teria que roçar a linha inteira a cada três anos. Mas a gente pactuou um plano com a ANEEL, baseado em dados editórios que a gente tinha, em gaps que a gente tinha identificado. Foi importante para a gente mostrar a transparência quando a gente pactuou o plano, com o que a gente tinha identificado. E foi um plano desafiador, mas exequível, e que a gente buscou cumprir a risca, e o resultado vem no slide seguinte. Em 2020, foi o ano em que a gente entrou com a nova estrutura da área de operação e manutenção da EVO. Então, lá em fevereiro e março de 2020. E ali a gente começou a reestruturar. E eu acredito muito que todo esse processo de sucesso passa pelas pessoas que estão ali, pela dimensão adequada da estrutura, pela capacitação, pelo ambiente que a gente tem de desenvolvimento e de confiança, para que as pessoas possam mostrar quais são as vulnerabilidades, e que a gente tenha um espaço de confiança para propor soluções e encarar os problemas que têm realmente como oportunidade de melhorar. E a gente vê o reflexo no número de desligamentos de 19 até 21, é uma redução muito drástica. Tivemos aqui alguns eventos com PV, e eles se refletem aqui, mas a PV em 21 é quase zero. Ou seja, quer dizer que a gente reduziu o número de eventos e que os eventos que tinham maior duração de indisponibilidade, a gente conseguiu criar planos robustos para devolver o equipamento à operação, à disponibilidade. E a gente vê o crescimento do número. Em 21, a gente tem uma leve redução da disponibilidade, mas é por conta da quantidade de manutenções de RMM que a gente fez no ano. Aqui, nesse período, se a gente lembrar, foi o período de maior impacto da pandemia em 20, então esse foi um outro grande desafio, e principalmente porque essas manutenções envolvem um grande contingente de pessoas. E a gente sabe que tinha muita gente reclusa nesse período, mas a manutenção e a operação não poderiam parar. Aqui embaixo, a gente tem a estratificação das causas. Destaque para redução aqui na falha de equipamentos. Vegetação, a gente zerou. Zeramos as causas indeterminadas. Na fala do Ivo, a gente viu ali que no passado tinha uma tendência a classificar alguns eventos como indeterminados. Eu acho que isso aqui é muito importante, porque quando a gente identifica a causa, a gente consegue propor as melhores soluções. Tivemos duas falhas humanas no processo de manutenção regulatória, que ocasionou um desligamento, com rápida som para recomposição, mas isso aqui gerou ações de treinamento, de lições aprendidas, que reforçaram a atuação do time para frente. E pode parecer esquisito a gente mostrar que um aumento da descarga atmosférica, talvez impactado pela redução das indeterminadas no passado, mas eu prefiro acreditar que está relacionado com o fenômeno Laninha, a gente traz um número que piorou, mas a gente tem ações em curso para reduzir também esses valores, mesmo considerando esse cenário externo desafiador. Essa foi uma das ações que a gente promoveu no início de 2020, a gente internalizou o Centro de Operações, a gente trouxe para dentro da Evolto, então a gente trouxe com a tecnologia nova, a gente modernizou o centro, trouxe as pessoas, então colocou com a nossa cultura, treinou e capacitou, desenvolveu, e colocou ela naquele ambiente de confiança que a gente citou no slide anterior. É uma atividade core, eu achei superimportante esse movimento. A gente tinha uma dificuldade, logo quando a gente entrou em 2020, com o desempenho da proteção na região, é uma região difícil de ajustar os parâmetros, tem muitas variáveis, muitos equipamentos especiais, é um eixo que envolve muitas gerações, é a linha que interliga lá no Tucuruí, e a gente tinha uma dificuldade com baixo fluxo de potência na linha também, e a atuação da proteção com relação a custos de alta impedância. Então, a gente precisava resolver isso num curto espaço de tempo, e a gente fez. Fez com a parceria do INES, chamamos os grandes especialistas do setor, fizemos muitos testes em bancada, implementamos a solução, depois a gente fez uma simulação no ATP, com N casos que poderiam acontecer, internos e externos da linha, para verificar o comportamento da proteção. Hoje, o histórico de desempenho é de 100% de atuações corretas, mas, mesmo assim, a gente continua trabalhando nas ações. Então, agora, em dezembro, a gente vai fazer um teste de RTDS no nosso sistema de proteção, para a gente continuar verificando se realmente atende a quase que a integralidade dos casos que podem ter na região. A gente usou o LIDA em 2021, e o resultado foi superpositivo. Isso ajudou a gente a priorizar, primeiramente, porque, como eu falei antes, a gente não consegue roçar a linha inteira a cada três anos. Isso é impossível, além de ter um custo operacional muito alto, e um impacto também para a região. Então, a gente conseguiu mapear toda a vegetação que a gente tem, os tipos dela, priorizar e identificar a periodicidade que a gente precisa fazer em cada três. Então, a gente consegue ser muito mais assertivo. E, apesar do investimento que a gente fez para fazer o LIDA, isso, inclusive, se refletiu na redução dos custos operacionais da manutenção da vegetação, justamente porque a gente faz o que a gente precisa fazer e no tempo que a gente precisa fazer. As medições e correções de resistência de aterramento. Então, o nosso plano anual, a gente mede 25% da linha e a gente corrige 100% do que a gente encontra acima dos parâmetros de projeto. Essa é uma boa prática e que tem trazido bons resultados. A gente tem feito isso na Manaus, mas em todas as nossas concessões. Algumas ações em relação às queimadas, campanhas educativas, a Gabriela até falou que é um grande desafio, principalmente nas queimadas de grandes proporções, que não tem a ver com a faixa de servidão da linha, mas que, por conta da vegetação que está ali próxima da faixa de servidão, dos ventos, das características que tiver naquele momento, isso pode, sim, ofender o ativo. E é um grande desafio para a gente pensar como é que a gente trata essas questões que estão além do que a gente pode fazer de manutenção. Implantamos, lá em 20, um sistema de monitoramento de descargas atmosféricas e queimadas, então a gente consegue mapear todo o que acontece ali de forma online e também ter um registro de dados históricos para a gente cruzar com os nossos dados de manutenção e trabalhar em priorizações e revisitar o planejamento que é feito. A implantação da teleassistência, foi uma obrigação regulatória, mas que trouxe um ganho realmente muito importante para a nossa operação. Implantamos o Zabix, que é um sisteminha onde a gente monitora, em tempo real, os nossos sistemas de telecomunicações, então a gente está ali com o monitoramento ativo, o tempo todo, dos nossos links. Eu falei do centro de operação lá atrás, o nosso centro é no Rio, mas a gente tem um backup do centro em Curitiba para operar todos os ativos, e, além disso, a gente tem uma terceira opção, que são os centros regionais. Então, a gente consegue operar as concessões separadas através desse centro. São três opções. Implantamos o Sinapnet, que é para coletar as oscilografias automaticamente e remotamente. Isso aqui nos dá agilidade, no momento de uma ocorrência, a gente ter a análise ali quase que em tempo real. Enquanto a gente aciona a equipe para ir para o ativo verificar, a gente já está verificando a causa com os especialistas de proteção. E isso agiliza muito o processo de recomposição. Aí a gente tem as complexidades da região. A gente vê aqui, nessa tabelinha aqui da esquerda, a evolução anual da limpeza de faixa. Então, a gente tinha em 19 uma grande quantidade, mas que não tinha a mesma eficiência. A gente viu que, no passado, tinha ocorrências com vegetação, em 20 a gente fez um pouco menos, mas a gente tratou as áreas críticas que foram identificadas. Quando a gente colocou as inspeções aéreas semestrais, a gente aumentou o número de inspeções aéreas e a gente trouxe os trechos críticos. E, em 21, a gente começou a ter um plano, depois do LIDA, com o que a gente precisava fazer de crítico, mas o depois do crítico, o que é que se tornaria crítico no ano seguinte. Então, a gente consegue enxergar para frente qual é o nosso plano. E isso tem uma tendência de redução, mas que de manter a excelência. Nesse período, também, a gente implantou um software de gestão de operação e manutenção. Ele linka a operação com a manutenção. Então, todo o processo é rastreável aqui, o planejamento. A gente tem trabalhado no desenvolvimento para cruzar dados e trazer ainda mais elementos para uma manutenção preditiva. Implantamos um sistema de gestão à vista que está em construção evolutiva todos os dias, com novos dashboards, indicadores proativos, e todo o monitoramento que a gente precisa ter da organização com informações em tempo real para todas as áreas que precisem coletar aquele dado. Esse, para mim, é o fator principal de todo o resultado de sucesso que a gente tem, o engajamento do time. É pautado em uma cultura de melhoria contínua mesmo, de aprendizado, pode parecer incomum falar na hora de operação e manutenção sobre a tolerância ao erro, mas, na prática, é isso. A gente oferece um ambiente de confiança, a gente não quer que o erro aconteça, a gente faz tudo para que ele não aconteça, mas, se acontecer, a gente quer saber na maior velocidade possível, com os maiores detalhes, e a gente não quer só promover a correção e implementar barreiras para que ele não aconteça mais, a gente quer gerar uma série de novas outras melhorias para que o processo evolua cada vez mais. E algumas ações que a gente iniciou esse ano, na busca da melhoria contínua, e agora a gente está internalizando o time de manutenção da concessão da Manaus. A gente já trouxe o pessoal para dentro, ele já foi treinado, e, no dia 1º de outubro, começa a rodar um novo processo, com um novo time interno, com as pessoas que foram escolhidas pela expertise, por terem um perfil que a gente deseja para a organização, um perfil proativo, de senso de dono. Esse é um projetinho que a Gabriela citou no trabalho da ISA, e que a gente também está trabalhando, em parceria com um player do setor. E a gente já tem um teste piloto para fazer na própria concessão da Manaus, até o final do ano, onde a gente vai avaliar os resultados dessa inspeção. E esse também é um projeto que a gente aposta muito, está em fase embrionária, a gente tem discutido com a Embrapa, mas é para mudar o processo que a gente tem hoje de roço da faixa de servidão. A ideia é substituir a vegetação que cresce na região por uma vegetação também nativa, mas é uma vegetação rasteira, que não cresce a ponto de ofender o ativo, e que pode nos dar maior conforto na operação de manutenção. A gente estima que, no início, tem um investimento maior para fazer isso, para implantar, mas, linkando com a posição do nosso assinista, com a realidade da Evolts hoje, focado na sustentabilidade dos resultados, a gente imagina que isso vai reduzir muitos custos para frente, desonerar o time de manutenção nesse processo, e deixar com que a gente tenha muito mais confiabilidade nesse processo da manutenção da faixa de servidão, sem degradar o meio ambiente. E aqui a gente tem um fechamento disso tudo, foi um verdadeiro... a gente virou realmente um negócio de ponta cabeça, principalmente nessa concessão. é um caso que eu gosto muito, principalmente pela complexidade que o ativo apresenta, pelos desafios logísticos, não é fácil, eu estou aqui com o gestor da regional ali, o Rimeno, ele rodou todo o ativo e ele viu como é complexo. o desafio da vegetação, eu citei lá aquela espécie que cresce 5 metros ao ano, a complexidade dos equipamentos que a gente tem, plantados, e, para mim, a fórmula para a gente alcançar esses resultados e manter é baseado nas pessoas. É claro que o processo e a tecnologia vêm junto, porque são as pessoas que vão trazer isso para que a organização continue entregando esses resultados e continue buscando a melhora. A gente viu ali no slide onde eu mostrei os indicadores que a gente ainda tem a possibilidade de melhorar os índices de descargações atmosféricas, e a gente vai buscar isso. Bom, era isso, gente. Obrigado. Agradecemos a participação do Daniel. Vamos agora convidar a Gabriela Desirreio, o Daniel Henrique Lopes para o palco. Podem subir para fazermos a interação junto com a plateia e, nas mesmas regras, teremos a interação também com o pessoal do Teams, que será realizada pelo Fabrício, ao final deste momento. As primeiras inscrições, temos uma aqui à frente. Felipe, novamente, SRT Anel. Parabéns, Gabriela. Parabéns, Daniel, pela apresentação. E meu questionamento vai para o Daniel. Quando eu estava na SFE, acho que uma das últimas fiscalizações que eu fiz, inclusive em parceria com o Ivo, foi na MTE. E, assim, vou usar uma palavra aqui, mas era assustadora o uso de uma ferramenta, não que ela não seja poderosa, mas o uso de Excel para controlar, manutenção e operação de uma concessão de transmissão. Então, assim, ver que você girar isso para uma cultura de inovação, capacitação, reconhecimento das pessoas, e investimento na concessão, ela traz resultado. Inclusive, fazendo isso sem envolver, digamos assim, de uma maneira mínima, poder concedente e agência reguladora. Ou seja, vocês trouxeram para a concessão realmente a responsabilidade que tem de cuidar da prestação do serviço público de transmissão. Então, parabéns. A minha pergunta é se você poderia trazer um pouquinho mais de cor, em qual nível de investimento que a gente está falando. Então, vocês provavelmente ganharam um leilão, que tem ali um percentual da receita com custos operacionais, provavelmente vocês estão rodando com um percentual abaixo daquilo lá do leilão para dar a margem de vocês. Mas esse adicional que vocês fizeram, qual o montante que a gente está falando disso, e qual a expectativa de redução a longo prazo de um custo operacional? Felipe, ótima pergunta. Obrigado por me trazer essa oportunidade de falar sobre isso. Me recordo bem desse processo, que eu tinha entrado em março de 2020 na Evoltz, e foi justamente um dia depois de um blackout, por conta de ocorrência com vegetação e falha do sistema de proteção. Então, a gente tinha uma coisa muito clara ali, um problema iminente para resolver no curto prazo, pontual, mas tinha uma série de outras questões, que aquilo gerou uma fiscalização, não sei se foram até nós. Naquele momento, foi importante para mim, porque eu tive o suporte interno de dizer assim, eu quero ser transparente com o órgão regulador, eu quero mostrar tudo, porque isso aqui é a oportunidade que eu tenho de ganhar velocidade e identificar todos os meus gargalos. Então, aquele foi o ponto-chave nosso para a virada e transformação da concessão, não tenho dúvida disso. Como você falou, não tinha sistema de gestão, não tinha um time adequado, não tinha processos bem estabelecidos, e aí o nível de investimento disso. É claro que a gente trouxe as pessoas certas que conheciam tudo o que precisava ser feito em função do que o ativo tinha de dificuldade. Então, um cara especializado em proteção, um cara de manutenção que conseguisse montar um plano robusto e pensasse para frente em resultados sustentáveis, qual era a tecnologia que não ia nos trazer um resultado rápido. Então, por exemplo, a gente investiu no LIDA, custou cerca de R$ 800,00 o quilômetro de inspeção, mas trouxe um resultado gigantesco. E eu te digo, posso te dizer que a gente investiu, não foi um montante gigante, foi um montante considerável, mas esse ano a gente apresentou para o acionista o que gerou de saving nos custos operacionais para o longo prazo, 20%, do que foi feito em dois anos. Então, a gente conseguiu aliar a performance, reduzir o custo operacional, estamos entregando o melhor resultado para a sociedade e também o melhor resultado para o acionista. E você tem razão, a nossa visão lá atrás foi trazer o ANS e o anel para o próximo, para perto, para ajudar a gente. Temos mais uma questão aqui à frente, por gentileza. Bom dia, Gabriela, Daniel, Saulo, da SFE. Primeiro, parabenizar pela apresentação e agradecer por terem atendido prontamente nosso convite. E eu vou fazer uma pergunta distinta para cada um de vocês. Primeiro, para a Gabriela. Você apresentou ali os indicadores de execução do plano de manutenção, falou da matriz de condição e da priorização que vocês fazem para a execução desse plano. E a minha dúvida é relacionada como é que é feita essa repriorização da execução desses planos em função de alguns desvios que, eventualmente, podem ser observados durante a execução. Obrigada, Saulo, pela pergunta. No gráfico, quando eu apresento o plano de manutenção, aparece justamente um desvio. Então, isso é comum e isso incomodava, porque a gente chamava de desvio e a gente agora passou a chamar de repriorização. Então, à medida que eu tenho, na matriz de condição, os indicativos para as atividades de manutenção, eu vou gerar as minhas notas, que a gente chama de notas N1, que seria aquele plano, o plano padrão da manutenção. Só que as inspeções diárias e as próprias análises diárias, o sobrevoo de drone, outros testes que eu passo a fazer, detectam situações que não estavam ali há uma semana, há um mês. Então, a gente faz uma repriorização com base no risco de que o deslocamento daquela atividade represente. Então, eu tenho um prazo para aquela atividade de manutenção, eu não tenho simplesmente um dia, eu tenho uma folga, digamos assim, no prazo, e eu vou repriorizar sempre de acordo, assim, em respeito a esses prazos. Eu não vou fazer uma repriorização trazendo um risco a uma atividade que deixou de ser feita, por eu estar trazendo algo, digamos, mais crítico. Mas, assim, a gente tem a vantagem também, imaginando que a gente tivesse que atuar em duas frentes de trabalho críticas, em função de uma urgência que tenha surgido. A gente consegue remanejar equipes para que possam ser atendidas várias frentes de atividade, e buscando as intervenções adequadas para que a gente consiga as lacunas de tempo para a execução das atividades. Obrigada pela pergunta. Obrigado. E, Daniel, você apresentou um dado que me chamou muita atenção relacionado à causa indeterminada. Esse é um tema que é bem valorizado pela agência, a gente trabalhou muito nesse tema no início do ciclo de desligamentos forçados, observou uma redução absurda no início, agora parece que tende a voltar um pouco, então talvez seja a hora da gente atuar novamente. E você apresentou que vocês trouxeram uma redução para zero, vocês conseguiram zerar a quantidade de desligamentos com causa indeterminada, e a gente sempre destaca a importância de se identificar a essa causa. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que vocês fizeram, quais foram os procedimentos, mudança de procedimento para identificação, trouxesse um pouco dessa experiência que trouxe esse resultado bem satisfatório de zerar essa causa. Isso realmente é muito importante, identificar a causa é o primeiro passo para a gente poder promover as ações que realmente vão trazer o resultado. Então, a gente investe e dedica muito tempo nisso. Primeiro que isso é um indicador das nossas equipes, se não for zero, já perdeu o indicador de performance. E muitas vezes a gente tem um defeito de natureza transitória, que, num religamento, ele some, e a gente tende a dizer assim, não, já resolveu o problema, não resolveu. A gente precisa mapear e identificar aquilo, porque é aquilo que vai nos dar o subsídio para a gente reduzir o número de desligamentos. Então, a gente tem uma rotina que a gente envolve algumas cadeiras dentro da organização específica para tratar. A gente tem uma rotina mensal para sanar todas as ocorrências que não foram identificadas de imediato para continuar buscando até achar a causa. Isso vai para um banco de dados com governança, que vai gerar inputs para o plano de manutenção. A gente também ajustou alguns processos de tecnologia. Eu mostrei o SinapNet, onde a gente faz o cálculo da distância. Para defeitos de baixa impedância, a localização é muito assertiva hoje. No máximo, a diferença é de uma torre para a outra. Para defeitos de alta impedância ainda, é um desafio. Mas a gente tem conseguido encontrar, principalmente quando a gente cruza os dados da inspeção LIDA, das inspeções aéreas que a gente tem, e do conhecimento prévio do time de onde a gente tem uma vegetação, algo que possa estar ofendendo o ativo. E, para frente, a gente está olhando algumas tecnologias de mercado. Inclusive, eu tive uma experiência pregressa com casos de poluição, que a gente conseguia antever o defeito com ondas viajantes na linha. Ela conseguia pegar a cadeia no início do trilhamento dela. Aquilo foi importante lá atrás. Não é o mesmo caso? Não é. Mas a localização era superprecisa. Então, a gente tem um projeto de trazer essa tecnologia, inicialmente para a NBTE, e para Manaus Transmissor de Energia, que são as duas principais concessões. A gente já avançou com os estudos com o fornecedor. Temos alguns testes em bancada, inclusive o RTDS, que eu analisei no Sinal do Ano. A gente vai colocar essa tecnologia em paralelo para testar. E a ideia é que a próxima etapa seja uma prova de conceito no campo, nessas duas concessões, que ainda vai dar mais assertividade. mas ter a localização do defeito, ter a característica do defeito identificada, você passar em uma reunião, um cara de proteção, falar com o pessoal de operação, ter os dados na governança, num sistema de gestão, que fala com o cara de manutenção, a gente vai estar muito mais próximo de encontrar o defeito. Essa é a rotina que a gente plantou e que tem trazido bons resultados. Vamos lá. A questão aqui, que está com o microfone, em seguida teremos uma... Logo ali. Bom, bom dia. Roberto da Iemadeira. Eu queria fazer uma pergunta para... Primeiro, parabéns a Gabriela e o Daniel pelas apresentações. Foram bastante esclarecedoras. Queria fazer uma pergunta para a Gabriela e para o Daniel. Tanto a Gabriela quanto o Daniel falaram bastante em pessoas. E eu também acredito em pessoas. Nem plano de resultado, nem indicadores. Nada disso vai acontecer se a gente não tiver pessoas. E a CETEP, e comparando a CETEP e a Evolt, são empresas em momentos diferentes. A CETEP é uma empresa consolidada de bastante tempo. e a Evolt é uma empresa jovem. Mas preocupados com as pessoas. A Gabriela falou em excelência técnica. Eu conheço um pouco da excelência técnica da CETEP, porque estive lá. Mas ela precisa ser substituída. Uma hora ela acaba e tem que fazer essa transição. Inclusive a transição para o futuro, para atender lá a provocação que a Gabriela fez. Então, a minha pergunta é como que a CETEP está fazendo essa transição, ou imaginando essa transição, para manter essa excelência técnica? Para o futuro, a excelência técnica teremos que ter. Não podemos abrir mão disso, das pessoas bem preparadas. Como que a CETEP está fazendo essa transição com uma equipe que está envelhecendo, que precisa ser substituída, e como que a Evolt está criando isso em um outro momento histórico que é uma empresa jovem? Então, essa seria a minha pergunta. Obrigada pela pergunta. É um grande desafio. Na verdade, um dos maiores que eu tenho diante de uma equipe que tem mais de mil colaboradores e pautados por essa questão da competência, da história dentro da empresa. Nós promovemos inicialmente algumas... A própria reestruturação de área buscou trazer mais robustez a algumas áreas que eram chave para esse novo modelo. E nós continuamos tendo que olhar, porque nós esperamos hoje de um técnico de uma subestação, em função até da teleassistência, que nós estamos evoluindo com a questão da teleassistência, ainda temos subestações assistidas 24 horas, mas o que nós queremos nesse futuro em termos de desenvolvimento de competências? Então, nós estamos criando, o que nós chamamos de novo modelo de OEM, justamente para criar, e eu estou falando no primeiro nível, no nível mais operacional, mas criar um técnico mais capacitado, de um técnico multifunção. E, engraçado, quando, inicialmente, a regional outros estados, ela era o patinho feio, digamos assim, das regionais da CETEP, ela hoje passa a ser referência com uma mudada de gestão, com uma gestão mais participativa, uma gestão mais próxima, com pessoas, com profissionais, com uma visão maior, em termos de um coordenador, que é também multitarefa. Ele tanto entende de sistema de proteção, como ele entende de linhas, como ele entende de subestação, de equipamentos, e esse cara é responsável por disseminar esse conhecimento nas equipes dele. Então, ele tem um técnico que também é multitarefa, não tem mais aquele técnico só focado para ver um alarme que antigamente não ia para o COTE. Então, essa transformação e a nossa condição de suportar a perda, a perda, a saída de profissionais que têm a história da companhia, que têm o conhecimento da companhia, passa por essa transferência de conhecimento. Então, o novo modelo de OIM, que a gente chama, é o que vai dar essa transversalidade ao nível mais operacional, em termos de trazer práticas de trabalho onde esses colaboradores trabalhem juntos e consigam aprender as tarefas no dia a dia, o plano de capacitação também, mapeamento dos conhecimentos críticos, o que a gente hoje tem, quem são as pessoas que detêm o conhecimento crítico. Esse cara não pode estar simplesmente voltado a uma atividade operacional, ele tem que ser um multiplicador. Então, a valorização do conhecimento e os mecanismos para que esse conhecimento seja transmitido de forma sustentável é o que a gente vai promover com esse novo olhar para a diretoria. Não sei se consegui te responder, mas obrigada. E o perfil também muda, não é, Gavi? Eu vi na sua apresentação que estava falando sobre subestações digitais e muda tudo no perfil da manutenção que você está dando. Então, vai muito de capacitação, desenvolvimento. E, Roberto, eu acredito que tudo começa pelo líder. Eu acho que o discurso não pode estar desalinhado da prática. Se eu falo que tudo gira em torno das pessoas, eu tenho que agir da mesma forma. Tudo gira em torno das pessoas. Se eu falo que a gente tem uma cultura que tem tolerância ao erro e que essa abertura vai nos trazer um ambiente de confiança, que vai... Isso por si só, tirar um pouco dessa pressão já vai reduzir a quantidade de erros. Essa é a minha visão. mas que vai trazer uma oportunidade de você trazer melhorias para o processo e você disseminar isso, como, por exemplo, a gente tem rotinas internas de divulgar as melhores práticas, de estabelecer benchmarks internos e externos, de trocar com as pessoas. Eu acho que o primeiro é você ter esse ambiente, você conseguir criar esse ambiente. em conseguindo criar esse ambiente, eu acho que a gente tem isso hoje, eu vou estar sendo bem sincero, o próximo passo é você dar o recurso que a pessoa precisa para trabalhar. É a ferramenta correta, é o desenvolvimento do potencial correto, adequado, é saber que investir nas pessoas é o melhor investimento que tem. E, assim, eu acho que o que engaja as pessoas hoje a não quererem deixar a organização é justamente o ambiente que a gente tem. Acho que a gente pode pagar o salário, tudo bem que a gente tenha as nossas necessidades, família, ter que manter, ter a nossa rotina de vida. Mas chega um momento que isso é satisfação. A realização está muito além disso. Principalmente nós, que somos do setor, que a gente cria uma carreira que entra no setor difícil saindo, apaixonado pelo que acontece aqui. Então, a gente tem que criar esse caminho, tem que dizer para o cara assim, olha, faz isso, você vai ser reconhecido por isso. Então, o cara fez, tem que reconhecê-lo, tem que ter o mérito dele, aquilo tem que ser divulgado, todos têm que ter aquela oportunidade de aprender, de ir na mesma linha. E, da outra forma, tem alguma coisa que está indo na direção errada, para, e o líder, dá o suporte para o cara. Qual é a direção correta? Então, a cultura do feedback, tem muito papel do líder nisso aí. E, claro, a gente sempre prepara o nosso time para a sucessão. Se ele está pronto para cima, ele está ali na cadeira dele, voando. Só complementando. Por isso que saí com tranquilidade da Evol, deixando o Daniel lá, que é um dos melhores parceiros que eu tive já de trabalho, e sucedeu com maestria. meu orgulho, Daniel, parabéns. A Gabi, você é muito generosa. Bom, o nosso horário está bem estendido. Vamos à última questão aqui, na plateia, e mais uma no Teams, para a gente finalizar essa parte da manhã. Bom dia. Obrigado. Meu nome é Walter Faria, sou da CEMIG. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a Anel pelo evento, porque é uma oportunidade que a gente tem de conversar esses assuntos abertos, transparentes. Eu tenho muita coisa para conversar com o Ivo aqui. Ele fez vários comentários que a gente gostaria de ter uma semana inteira de debate aqui, mas é uma excelente oportunidade. E aqui, dar os parabéns para o Daniel, realmente, me surpreendeu bastante conhecer um pouco mais da Evol, e com muita satisfação de ver o caminho que a empresa está andando aí. Mas eu queria fazer uma pergunta especificamente para a Gabriela. A Gabriela apresentou várias coisas que a CETEP tem feito, muito bacanas, a parte de drone, de imagem, de tratamento. Mas uma parte de reestruturação que você comentou da sua equipe, me chamou mais a atenção, principalmente quando você falou de centralização do seu planejamento e programação de serviços. E pelos seus gráficos, pelos seus resultados, isso tem trazido, ou você espera que traga mais eficiência nos seus indicadores, um deles, a parcela variável. Agora, eu queria entender um pouco melhor isso, Gabriela, como é que você está fazendo, o que você, se essa equipe sua, ela faz o seu planejamento de todas as suas empresas, se é parte, e você está trazendo a sua equipe, o que você espera, você falou da parte de capacitação também, agora acabou de falar, como é que está sendo esse plano, para poder centralizar o planejamento das suas... Na verdade, a gente faz o planejamento que a gente chama de intervenções, mas não só de intervenções, o próprio planejamento, o plano tático-operacional da manutenção, porque a gente tem a área de engenharia da manutenção que concebe o plano estratégico, em relação às melhores práticas, em relação à frequência, quais são os ensaios, quais são os testes, etc. Então, eu tenho um plano estratégico e ele subsidia essa nova gerência que foi, na verdade, que seria uma... Antigamente, era uma coordenação de planejamento de intervenções. Nós promovemos a gerência, trazendo ali uma estrutura de planejamento tático-operacional da manutenção, estrutura, inclusive, do orçamento, que fica ali dentro, porque como é que eu vou viabilizar todas as minhas ações de manutenção. Então, essa área centraliza, eu digo centraliza porque ela recebe de todas as regionais as demandas do plano de manutenção, das demandas de intervenções que sejam identificadas pelas inspeções diárias, e eles conseguem centralizar e ter uma interlocução com o INS, que a gente está falando da rede básica, ter a interlocução com o INS, mas já levando o sequenciamento das intervenções, já levando uma bandeja, digamos assim, e o sequenciamento das intervenções praticamente pronto. Porque antes, o que acontecia? As áreas concorriam pelas intervenções do INS, e eu recebi a reclamação do INS, vocês têm que escolher o que vocês querem, vocês me pediram o dirigiramento da linha tal, mas vocês também pediram o dirigiramento do transformador tal. Eu falei, gente, não dá para ser assim, a gente vai ter que priorizar. O que é mais importante? Qual o calendário? Como é que se impacta o sistema? Então, a gente tem o subsídio também das áreas de análise, eu tenho dentro dessa área de coordenação de intervenções, uma área que faz os estudos e já vê, não, olha, a gente consegue fazer esse e esse. Então, a gente faz o dever de casa e leva em outubro do ano ocorrente para o INS as intervenções que a gente já mapeou para o ano seguinte dentro do nosso plano estratégico. E é lógico que os desvios, como eu falei, que acontecem, a gente vai tratar de acordo com a urgência, de acordo com a prioridade que aquele evento deva ser tratado, aí com notas técnicas, enfim. Não sei se eu te respondi, mas... Não, a parte operacional você diz o quê? As demandas de manutenção, o que não é do plano estratégico, as demandas, eu tenho, inclusive, os programadores locais, então, eu tenho equipe dessa área centralizada que está alocada nas regionais para melhorar essa interlocução. Mas, assim, a gente fica super à disposição, o Nilton Marcelo responsável pela sua gerência, não sei se você conhece ele, e ele vai te explicar com muito mais propriedade como é que essas áreas todas atuam. Mas, assim, o que eu vejo, o conceito foi super bem sucedido, a gente teve uma dificuldade até interna de fazer essa implementação, porque saía um pouco do modelo que o próprio grupo praticava, mas, frente às demandas que a gente tem no Brasil de intervenções, cenários energéticos que toda hora variam, a demanda por renovação que concorre com o plano de manutenção. Então, antes, é como se fossem duas empresas. Ah, eu quero renovar o ativo. Ah, não, mas eu quero fazer manutenção. Gente, tudo é importante. Então, primeiro, priorizar em termos de criticidade, e aí você administra esse calendário. E isso faz com que os desvios, esses desvios em relação ao que está planejado, a gente tem que acompanhar muito de perto, porque, às vezes, uma postergação em função de um terceiro, um fornecedor que atrasou, que não chegou, a gente atropela toda a programação que está ali para o ano inteiro. Mas está indo bem, graças a Deus. Ano passado, substituiu quase 900 equipamentos no plano de renovação, cumpriu mais de 85% do plano de manutenção. Esse ano, também, os resultados indicam que a gente vai estar nesse patamar de 90% de realização, tanto de renovação como do plano de manutenção. Vamos com o Fabrício agora, pelo Teams, para saber se nós temos alguma questão por lá. para o nosso público que está acompanhando online o workshop. Obrigado, Brant. Nós temos três perguntas aqui. A primeira é da Bruna Filipe Correia, ela é da Eletronorte. Ela faz uma pergunta para a Gabriela. Parabéns pela apresentação, especialmente quanto aos resultados de PV. Na prática, como vocês conseguiram reduzir o indicador de percentual de desligamento de emergência? Vocês incluem nesse indicador intervenção de urgência e desligamento automático? Fabrício, obrigada pela pergunta da Bruna. Na verdade, eu não tenho esses dados aqui, eu não trouxe esses dados dos números de desligamentos, não sei se a Ana Paula Barão podem me ajudar com esses dados, mas, assim, eu trouxe os principais indicadores, sem entrar no detalhe do número de desligamentos, mas trazendo a visão mais, digamos assim, que a gente chama de estratégica, que o número de desligamentos, ele está refletindo em outros planos de ação e talvez até em algum plano de melhoria, plano de melhoria, eu sei que a gente tem com a Interligação Norte-Nordeste, com a IENE, mas, assim, em termos de resultados, acho que o Barão até tinha me passado esses números, eu posso enviar para você responder a Bruna ou colocar o Barão para dar essas respostas, mas eu não tenho de cabeça esses números, em termos de números de desligamentos. O que eu posso dizer é que o resultado, sim, vem melhorando para todos os ativos de uma forma geral, mas existem situações pontuais que a gente tem se debruçado para tentar entender a causa raiz e atuar em cima, até porque é uma rede com mais de 20 mil quilômetros de linhas, então, não dá para dizer que a gente tem poucos desligamentos, mas é lógico que a gente está fazendo com que os desligamentos não aconteçam pela mesma causa no mesmo ativo. Mas, para ter mais detalhes, eu prefiro passar para a área especialista, que vai subsidiar melhor a pergunta. Não, perfeito. A gente responde posteriormente todas as perguntas aqui que foram escritas, a gente responde depois, não tem problema, não. Indo para a próxima pergunta, da Marcela Thais Freitas, ela é do NS. Quais os principais desafios da manutenção para mitigar os desligamentos por queimado? Então, isso foi até um dos pontos que eu levantei aqui na fala do Ivo. Primeiro, o mapeamento de onde essas queimadas ainda estão desligando linhas. Isso é fundamental. E aí, esse acompanhamento. Olha, todo ano eu no mesmo lugar, tem alguma coisa estranha. Se todo ano a linha está desligando no mesmo lugar, a gente precisa se debruçar. Chega ali, o que está acontecendo? Olha, a faixa está limpa, mas tem um tipo de vegetação que eu não tenho a licença para fazer a eliminação daquela vegetação ali perto da faixa. Tem prática de incêndio criminoso. A própria comunidade já está sensibilizada. A distribuição de kits, inclusive, para a comunidade, para que eles façam combate ao incêndio, até que a nossa brigada chegue na localidade para fazer, mas, às vezes, a dimensão do fogo, vejo porque eu recebo filmes, fotos, é tão, absurda que nem o corpo de bombeiro chega. Espera o fogo diminuir para que tenha uma ação segura em relação ao combate ao incêndio. Mas, assim, tem até mesmo que a gente, que eu vi pessoalmente na ida à Iene, a gente está acabando valas para evitar que o fogo ultrapasse aquela faixa ali e ele possa ser eliminado naquela condição. Existem práticas que eu considero rudimentares e o desafio que eu tenho lançado das equipes é como é que a gente pode, através de tecnologia, trazer mais soluções e até mesmo buscar parcerias. A gente tem um outro agente que corre com a linha paralela nossa. Vamos sentar com esse agente e dizer assim, olha, vamos unir forças, vamos unir investimentos e ter ações que, no primeiro momento, como a própria Evolts praticou, no primeiro momento vai ter um custo mais alto, mas o resultado você vai ver ali a longo prazo de forma sustentável. Então, a gente está buscando isso e até como medida a solicitação da ampliação da faixa, a formalização dessa ampliação da faixa para que a gente possa ser ainda mais preventivo. As queimadas realmente representam um desafio grande. Dentro da faixa já é desafiador, porque a gente... E aí a importância de ter os dados. Você mesmo fez a pergunta para o Ivo no início sobre isso, não é, Gabriel? E o Ivo citou o GGT. É uma ferramenta importante que pode ser massificada e disseminada mais, mas eu acho que também a gente tem um trabalho e aí na própria fala do Ivo a gente pode... Como que a gente pode ajudar o que acontece fora da faixa e que impacta o nosso ativo? A gente pode ajudar com os dados, falando com os agentes e, de repente, fornecendo informações para que o poder público possa nos ajudar nesse sentido. Talvez essa seja uma ação que esteja no nosso poder, porque realmente é um desafio constante ter o nosso ativo atuando por queimadas que a gente não tem o poder de dar manutenção ali fora da faixa e, muitas vezes, sendo penalizado por isso, pagando PV e, às vezes, ver no indicador que não reflete de fato a performance do agente. Ok, indo para a nossa última pergunta, é do nosso colega aqui da SFE, o Pascoal Guido Júnior. Devido ao custo do mapeamento lidar, quando a empresa prevê repetir este trabalho, há previsão de tornar esse mapeamento periódico na MTE? Essa é até fácil de responder, porque já está no nosso plano plurianual, no orçamento, e aprovado, inclusive. A gente tem a previsão de fazer a cada dois anos. Isso pode ser mais espaçado ou menos espaçado para frente. Isso vai depender do que a gente encontrar de resultados e como que isso vai trazer, de fato, os resultados na manutenção. Vai ser sempre assim, tem um input que veio do LIDA. Qual que é o resultado da manutenção? O resultado da manutenção diz assim, o LIDA está na frequência adequada ou não está na frequência adequada? Como a gente só fez uma até agora e fez em 21 e a gente vai repetir em 23, essa de 23 vai nos dar mais subsídios para saber se a cada dois anos está adequado ou se eu posso fazer a cada três ou se eu tenho que fazer anual. É um aprendizado do que a gente vai ter à medida que a gente for usando o recurso. Lembrante, a gente está aqui nas perguntas aqui com você. Obrigado, Fabrício. Agradecemos a participação das pessoas pelo Teams, a participação da nossa plateia. Gabriela e Daniel, nosso muito obrigado pela contribuição, excelente painel aqui nesta manhã. Uma salva de palmas aos panelistas. lembramos que as apresentações da manhã já estão disponíveis no site do evento, à tarde teremos todas as apresentações. No e-mail que vocês receberam da nossa coordenação, temos sugestões de restaurantes aqui na região para facilitar o deslocamento nesse intervalo agora. Retornaremos com as atividades do workshop uma e meia da tarde. Então, todos um bom almoço e até breve. Tchau, tchau.